Eu convido o primeiro-secretário para a chamada. Eduardo Cardoso, Júlio Sérgio Jardim, Elvis Resende, presente, Nilton César, Alomansuz, Zé Prestes, Luciano Diniz, Doutor Lúcio Fernando, Doutor Márcio Bittencourt, Marcel Silvano, Marvel, Márcio Del Vaz, Paulo Antunes, Val Barbeiro, Renata Paz. A minha número regimental, presidente. A minha número regimental, em nome de Deus do Proverso, sessão na mão de hoje, peço para o primeiro-secretário que faça a liquidez do expediente. Requerimento 192 de 2018, promovente o doutor Eduardo Cardoso, requerimento atualmente ao Conselho Nacional de Energia Nuclear, reiterando o requerimento número 790 de 2017, que informe, encaminhe e cobre dessa casa legislativa, seca da autorização e certificações das empresas que operam com produto radioativo no município de Macaé, e se essas empresas observam os nove itens de norma de segurança adiante elencados. Requerimento número 153 de 2017, promovente o vereador Júlio César, requerimento atualmente ao diretor de operações da Nova Cedá e a normatização do abastecimento de água potável na localidade de Brasília, Barra e Bosque Azul. Requerimento número 185 de 2018, promovente o vereador doutor Eduardo Cardoso, requerimento atualmente ao presidente da DER, informações sobre a possibilidade de autorizar o município de Macaé, para através da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, promovendo a implantação de uma lombada eletrônica na rolovia Amaral Peixoto, RJ106, altura do quilômetro 188, em frente à unidade de Cabiúnes. Requerimento número 173 de 2018, promovente o vereador Val Barbeiro, requerimento atualmente à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, se há possibilidade de voltar aos horários anteriores da CIT, que atendiam a população do SANA e cabeceira do SANA. Requerimento número 164 de 2018, promovente o vereador Val Barbeiro, requerimento atualmente à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, se existe a possibilidade de colocar semáforo no cruzamento das ruas Jonas Mussi e Ayrton Senna, próximo ao Colégio Municipal Sandra Maria. Requerimento número 150 de 2018, promovente o vereador Val Barbeiro, requerimento atualmente à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, se existe a possibilidade de colocar quebra-molas em toda a extensão do Correio do Ouro. Requerimento número 161 de 2018, promovente o vereador Val Barbeiro, requerimento atualmente à Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, se existe a possibilidade de implementar o serviço de ônibus extra para a região serrana dos horários de pico. Requerimento número 162 de 2018, promovente o vereador Val Barbeiro, requerimento atualmente à Secretaria Municipal de Saúde, informar se existe a possibilidade de disponibilizar o aparelho de raio-x para o posto de saúde e córrego do Ouro. Requerimento número 188 de 2018, promovente o vereador Valor César, requerimento atualmente ao sentimento do seu prefeito municipal, informações sobre a viabilidade e possibilidade de realizar o serviço de dragagem no canal, localizado na extensão do bairro Jardim Esperança. Requerimento número 177 de 2018, promovente o vereador Marvel, requerimento atualmente à Coordenadoria de Iluminação Pública, informações quanto à previsão de instalação de braços de luz e troca de lâmpadas na Avenida Silvino Frota, Alameda do Bosque, Alameda das Contas e Alameda das Pitangas, no bairro Ajuda de Baixo. Requerimento número 178 de 2018, promovente o vereador Marvel, requerimento atualmente ao Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana, informações quanto à viabilidade de instalação de retornos e quebra-molas, na Avenida Joaquim Rosa Antiga, Rua 4, nos locais adiante elencados. Requerimento número 179 de 2018, promovente o vereador Marvel, requerimento atualmente ao sistema integrado de transporte, solicitando a viabilidade de extensão da linha A31 Vila Moreira, até Alameda Industrial Silvino Frota. Requerimento número 180 de 2018, promovente o vereador Marvel, requerimento atualmente ao Secretaria Municipal de Junta de Serviços Públicos, informações quanto à viabilidade de instalação de rampa de acesso para deficientes, sobre a linha Ferro e Rodovia Maral Peixoto, nos bairros dos Cavaleiros, especificamente em frente à empresa Brasil Center. Requerimento número 176 de 2018, promovente o vereador Robert Scherzende, requerimento atualmente ao Secretaria Municipal de Infraestrutura, informações sobre a previsão de término de obra do posto de saúde, na modalidade estratégica da família da rua W5, no bairro do Agomar. Indicação número 39 de 2018, promovente o vereador Robert Scherzende, indica que viabiliza a identificação de pontos de ônibus, com suas respectivas placas na linha Azul. Indicação número 594 de 2017, promovente o vereador Jorge Jardim, indica que seria construído no ponto final do ônibus, localizado na Serra Escura e na Bicura Grande, uma guarita coberta com banheiros para os passageiros de transporte coletivo que utilizam aquela linha. Indicação número 593 de 2017, promovente o vereador Jorge Jardim, indica que realiza o asfaltamento da rua Benedito Fernandes Coutinho, localizado no bairro Fronteira. Indicação número 663 de 2017, promovente o vereador Jorge Jardim, indica que realiza a obra Troca de Manilhas, na rua Francisco Tereza Filho, no bairro Fronteira. Indicação número 38 de 2018, promovente o vereador Robert Scherzende, indica que viabiliza a identificação dos pontos de ônibus, com suas respectivas placas nos seguintes bairros do... ruas do bairro Lagomar, rua Sérgio Vieira de Mello, antiga W5, avenida Juiz de Fora, antiga W12, e avenida Kessamã. Indicação número 37 de 2018, promovente o vereador Robert Scherzende, indica que viabiliza a identificação dos pontos de ônibus, com suas respectivas placas no seguinte rua do bairro Campo do Oeste, Argentina, Humberto do Carolis Matoso, prefeito Lobo João. Indicação número 36 de 2018, promovente o vereador Robert Scherzende, indica que viabiliza a identificação dos pontos de ônibus, da rua José Antônio Gordiano Simas, no aterrado Emburo, com suas respectivas placas. Indicação número 35 de 2018, promovente o vereador Robert Scherzende, indica que viabiliza a identificação dos pontos de ônibus, da cidade do Emburo, com suas respectivas placas. Com suas respectivas placas. Indicação número 34 de 2018, promovente o vereador Robert Scherzende, indica que viabiliza a identificação dos seus... com suas respectivas placas, das seguintes ruas do Badinho Santo Antônio, segue a relação das ruas em anexo. Requerimento número 93 de 2018, promovente o vereador Júlio César, requer de mentalmente o excelentíssimo senhor prefeito municipal, para através dos órgãos competentes da administração, informar nesta casa legislativa, sobre a possibilidade de caminhar para a apreciação desta casa, um projeto de lei complementar, que resguarde a aposentadoria especial do servidor público, que exerce atividade sob condições de periculosidade e insalubridade. Requerimento número 194 de 2018, promovente o vereador Júlio César, requer de mentalmente o secretário municipal de administração, que informe nesta casa legislativa, a possibilidade de instituir uma comissão especial, paralisar a pedida aposentadoria especial, em curso dos guardas municipais em todos os servidores do município de Macaé. Indicação número 558 de 2018, promovente o vereador Júlio César, indica que será feita a obra de tapagem de buraco, resistente na rua Professora Antônio Álvaro Esparada, antiga rua 64, próximo ao Centro Educacional Crescer, no bairro Parque Aeroporto. Indicação número 557 de 2018, promovente o vereador Júlio César, indica que estão em providência no sentido de correr, conter o despejo de esgoto que corre nas imediações da avenida Ulda Alves Fernandes, antiga W16, sentido Praia, no bairro Lagomar. Indicação número 556 de 2018, promovente o vereador Júlio César, indica que será feita a manutenção dos paralelepípedos, na rua São José, próximo ao posto de gasolina, localizado no bairro Botafogo. Indicação número 537 de 2018, promovente o vereador Júlio César, indica que será feito o recapiamento asfáltico da rua Aurélio Cristiano da Silva, localizado no bairro Barra de Macaé. Indicação número 536 de 2018, promovente o vereador Júlio César, indica que será feita a manutenção dos paralelepípedos, na rua Coronel José de Lima, próximo ao número 365, localizado no bairro Visconde Araújo. Indicação número 94 de 2017, promovente o vereador Marvel, indica que implemente uma agência de Correios, AGC, uma residencial Bosca Azul, no bairro Ajuda de Baixo, a fim de atender a enorme demanda dos moradores daquela localidade. Indicação número 93 de 2018, promovente o vereador Marvel, indica que implemente o serviço de Correio no bairro Ajuda de Cima, na avenida Fábio Franco. Indicação número 152 de 2018, promovente o vereador Newton César, indica a limpeza e manutenção das vias e buílias das ruas do bairro Novo Horizonte, segue a relação das ruas em anexo. Indicação número 151 de 2018, promovente o vereador Newton César, indica a manutenção periódica e sinalização horizontal, faixa de travessia e pedestre e quebra-mola, em toda a extensão das duas pistas da avenida e dobrando Alves Barbosa. Indicação número 152 de 2018, promovente o vereador Newton César, indica a limpeza e manutenção periódica da seguinte rua do bairro Sol e Mar, segue a relação das ruas em anexo. Indicação número 148 de 2018, promovente o vereador Newton César, indica a limpeza e manutenção periódica das vias e dos bueiros da seguinte rua do bairro Pará e Campista, segue a relação das ruas em anexo. Indicação número 149 de 2018, promovente o vereador Newton César, indica a limpeza e manutenção periódica das vias e dos bueiros da seguinte rua do bairro Sol e Mar, segue a relação das ruas em anexo. Indicação número 476 de 2018, promovente o vereador Lama Sur, Indica a reforma da Escola Municipal de Educação Infantil André Vinícius de Souza Gonçalves, localizada na rua Carine Moço e Barcelos, no bairro São Marcos Indicação número 539, 2019, para uma ventiladora Lamaçu Indica que seja incluído mais um barco de reboque para atender os pescadores, pois a demanda está muito grande no município Indicação número 477, 2018, para uma ventiladora Lamaçu Indica a reforma da Escola Municipal de Educação Infantil Professor Afonso Corrêa Sabino, localizada na rua Irani Mendes Neto, na Vila Abadés Indicação número 478, 2019, 2018, para uma ventiladora Lamaçu Indica a reforma da Escola Municipal de Educação Infantil Alcina Muzi de Jesus, localizada na rua José de Jesus Júnior, no distrito do Sana Indicação número 479, 2018, para uma ventiladora Lamaçu Indica a reforma do Colégio Municipal Professor Samuel Brust Localizada na rua Justiano Vieira, no bairro Barra de Macaé Indicação número 586, 2018, para uma ventiladora Marcel Silvano Indica que viabiliza a instalação da construção no Parquinho Infantil Na Orla da Praia Campista, no bairro Praia Campista Indicação número 85, 2018, para uma ventiladora Marcel Silvano Indica que crie uma rota de ônibus escolar para alunos do CAP Como as já existentes para as demais escolas do município Visto que diversos alunos moram em bairros distantes E possuem dificuldade para chegar à escola Indicação número 84, 2018, para uma ventiladora Marcel Silvano Indica que haja fomento para a realização de atividades extra-classe Nas escolas do município, como aula de xadrez, teatro, música Debate sobre política e cidadania Dentre outras atividades, a fim de estimular os alunos E complementar o seu aprendizado Era o constatado, presidente Encerrado o expediente Vamos passar para a ordem do dia, para requerer Meu secretário Projeto de lei nº 136, 2017 Provento de obras de resenha Instituto no calendário oficial de Macaé O dia municipal do Clube dos Desbravadores A outros providências Primeira discussão Projeto de lei nº 136, 2017 Provento de obras de resenha em discussão Primeira discussão Não havendo o que quer discutir Voltar à secretaria para a segunda discussão e votação Projeto Para requerer Para requerer Senhor presidente, eu quero que seja juntado ao requerimento 175 de 2018 Foi discutido e aprovado ontem Informações da Coordenadoria Geral de Locações Imobiliárias Que informa que não foram encontrados quaisquer contrato de locação Concernente ao imóvel denominado hotel colonial Então peço aqui a secretaria que faça juntada dessa informação No requerimento aprovado ontem Obrigado A guarda continua lá Continua lá Tomando conta do imóvel Projeto de lei nº 84, 2017 Provento de vereador Marcel Silvano Dispõe-se para autorização para a instalação de placas explicativas Nos marcos de monumentos e prédios históricos no município de Macaé Segunda discussão e votação Projeto de lei nº 84, 2017 Provento de vereador Marcel Silvano Em discussão 9 anos que eu queria discutir o processo de votação Primeiro secretário Eduardo Cardoso A favor César Jorge Jardim O Elvis Rezende a favor Newton César Alain Mansur Luciano Diniz Doutor Luz Fernando Doutor Márcio Bittencourt A favor Marcel Silvano A favor Marvel A favor Maxwell Vaz Paulo Antunes Val Barbeiro A favor Renata Paz 13 votos favoráveis e não voto contrário Aprovado Requerimento nº 145, 2018 Provento de vereador Val Barbeiro Requerimento nº 145, 2018 Provento de vereador Val Barbeiro Em discussão Essa palavra, senhor presidente Bom dia, senhor presidente Colégio de vereador Público presente Assistência da casa Aquele que nos assiste pela Pela internet também Vai o meu bom dia Que Deus possa abençoar Esse dia grandemente E que a luz de Deus Passe entrar nas famílias nessa manhã Senhor presidente É... A serra Ela Ela tem um percurso de horário Que leva até duas Duas horas e meia Esse horário de pico Da empresa City Atendendo a região serrana Então É... É importante A Secretaria de Mobilidade Urbana Atentar por esse requerimento Para atender melhor A população da região serrana Foi uma cobrança que nós tivemos Através de uma reunião Na... Juntamente com... Com... Com os presidentes de associações Do Frade Gressério Córrego do Ouro Sana Cabeceira do Sana E eles reivindicaram essa demanda E eu trouxe Estou enviando esse requerimento Para a mobilidade urbana Para que possa atender A população serrana Que sofre É... Esse tempo todo Nesse percurso Principalmente No horário de pico Igual Eu estou enviando esse requerimento No horário de pico Precisa É... De uma atenção especial Para a população serrana Então eu espero que A mobilidade Olhe e atenda Esse requerimento Com carinho Muito obrigado Continua em discussão Com a palavra Presidente Queria Falar em apoio Ao requerimento Do vereador Valbarbeiro Que a intenção É que tenha Ônibus equipados Com ar-condicionado Não é isso? Isso é um... Uma importante ação Importante investimento Importante... Uma importante reivindicação No que diz respeito A modernização da frota A modernização do sistema Do transporte público Que tem toda a relação Com o que nós estamos discutindo Naquele projeto de lei Naquele projeto de lei 040 Que trata Da renúncia fiscal Que nós denunciamos lá atrás De que o prefeito Por decreto Abriu mão dos 3% Para modernização Para adequação E... Enfim E melhoria do sistema De transporte E agora ele Por projeto de lei Tenta Corrigir um equívoco Lá de trás O que a gente Sempre defendeu aqui É que Essas taxas De manutenção Modernização E melhoria do sistema De transporte Elas não podem ser Largadas para lá Deixadas para lá Não serem cobradas Para que depois Precarize o sistema todo E a culpa É sempre de quem Paga os impostos E paga a passagem Então no final das contas Quem vai ter que fazer Todo o reparo dos terminais A melhoria do sistema E tal É a prefeitura Que por consequência É a população Que paga tudo isso Com os ônibus Sobre os ônibus De ar-condicionado Eu me lembro Que Macaé Há algum tempo atrás Teve uma frota De ar-condicionado De ônibus equipados Com ar-condicionado Se não me engano Era uma exigência Do contrato Em vigor Daquele período De concessão Só que tudo foi mudando De uma forma inexplicada Atabalhoada Sem quaisquer Níveis de transparência E aí muda a empresa Para uma concessionária Que são três empresas Juntas e misturadas E no final das contas A frota dos ônibus Deixou de ter ar-condicionado E passou a ser Hoje passou a ter Inclusive Não ter Cobradores nos ônibus Então tudo tem relação Com uma coisa Que a gente falava lá atrás Que é A promiscuidade Desse tato Desse trato Entre governos E empresa Que presta serviço Do transporte público E é sempre importante Que a gente lembre aqui O transporte público É um direito do cidadão É uma concessão pública Não é a empresa Que manda O que deve Ou o que não deve Ser feito Tem determinadas ruas Vereador Valbarbeiro Que estão em situações precárias Que o dono da empresa Ou o gerente da empresa Ou quem comanda a empresa Diz que os ônibus Não vão passar mais lá E o prejudicado É o cidadão E ninguém Trata disso Da maneira que deveria Nós temos nos reunido Vereador Jorge Tem sido uma liderança Nessas articulações Com diversos servidores públicos Dentre eles Fiscais E fiscais de transporte Que dizem que Quando eles Emitem notificações Por não estarem cumprindo Adequadamente A qualidade da frota Ou os trajetos Ou os horários Ou as velocidades Enfim Quando eles não cumprem O que devem As multas são emitidas Mas nunca são cobradas Então é difícil Vereador Valbarbeiro A gente entender Que há uma vontade De governo Para que melhore a frota Para que tenha garantia De ar-condicionado Que eu acho que não é só Para a população da Serra não Para a população Que pega o ônibus Do Lago Mar E vai até o Parque de Tubos No horário de pico Fica três horas Dentro do ônibus Ou mais Então é importante Que a gente entenda Que o problema Do ar-condicionado Está relacionado Com tudo Que nós estamos discutindo Do sistema de transporte Que por mais Que façam A propaganda Da passagem ao real É um sistema É um modelo Que só beneficia O empresário Do transporte E no final das contas A sociedade Continua reclamando Da precariedade Então a gente quer sim Ônibus com ar-condicionado Os terminais de ônibus Reformados A manutenção feita Nos pontos de ônibus Qualidade E adequação Nos horários E na velocidade Das viagens Para a população Não perder dias inteiros Num transporte público Ruim Sem qualidade E que continua Garantindo apenas A indignidade Do usuário Que paga um real Na roleta Mas a gente sabe Que é muito caro O que custa Para o povo de Macaé Para a população de Macaé Essa política De transporte público Hoje Que por fim É desculpa Para não se fazer Investimento Em várias outras áreas Porque o subsídio Já resolve o problema De todo mundo E não é verdade A gente quer passagem barata A gente quer ônibus Com qualidade A gente quer horários adequados A gente quer ar-condicionado A gente quer terminais Que respeitem a população Então que o governo Responda ao vereador Val Barbeiro E por consequência Vai estar respondendo A todos nós Para poder dizer à sociedade O porquê Que não faz O que aconteceu Onde que abriram mão Desses ônibus Com ar-condicionado No contrato Que foi esticado Até 2025 Então é o momento De fazer essas cobranças Para que a gente não sofra Até 2025 Sem ônibus Equipados com ar-condicionado E sem a melhoria Da frota Hoje na discussão Vamos lá Vereador Maxwell Senhor presidente Colegas vereadores Quero falar em apoio Ao requerimento Do vereador Val Acrescentando ainda Do vereador Val Que os alunos As crianças Do SANA Ficaram sem aula ontem Foi divulgado Pela televisão Em larga escala Para que todos Tenham conhecimento Problema de transporte Vereador Os condutores De veículo Que transportam As crianças Fizeram pronunciamento Que é impossível Pegar as crianças E levar para a sala de aula Questão de estrada Totalmente inadequada Totalmente inadequada Colocando em risco A vida das crianças E o bem Patrimonial também O mais importante É a vida das crianças Mas quem está Preocupado Com a vida das crianças Me aponte No governo Quem está preocupado Alguém está preocupado Com a vida das crianças Do SANA Na região serrana Não Estão preocupados Em alugar hotel Para colocar universitários Que vêm de outro planeta Nós precisamos Ter foco Na política pública Municipal Observe Vereador Vai aqui do lado Não vai levar mais de 5 minutos Vai aqui no Maria Lira 105 crianças Crianças Tem dois banheiros Vereador Presidente Não é banheiro adaptado Não Banheiro comum Para as criancinhas De 7 a 8 9 anos Usar o banheiro Não tem condição Dois banheiros São 3 andares Um banheiro de cada andar Ridículo As posições Desse governo Em relação Ao que lhe é Atribuído Pela constituição O ensino fundamental A garantia Do acesso A criança A escola É uma obrigação E aí no orçamento Já vou concluir Não que Macaé Tem o maior orçamento Da educação Investe muito Em educação 370 milhões Para fazer o que? Onde está Esse dinheiro aplicado? Aonde? Eu quero ver Essa é uma mágica Um buraco negro Triângulo das bermudas O dinheiro bate Some E as obras públicas Não aparecem Vereador Val Tem aqui meu voto Ao seu requerimento Esperando que além Da resposta A vossa excelência Tenha o governo Um projeto Para a área de educação Porque para concluir O que O orçamento Da área de educação De Macaé É igual O orçamento Todo de Teresópolis O orçamento Todo de Nova Friburgo Cinco vezes O orçamento De Conceição De Macabu Esse dinheiro Tem que aparecer Gente Em política pública Voto favorável Continua a discussão Com a palavra Adulio Fernando Senhor presidente Senhores vereadores Senhora vereadora Quem nos acompanha Nessa manhã Um bom dia a todos É Val Tem coisa que eu tenho Dificuldade de entender Eu estou vendo aqui Sua fala De Marcel Maxwell Eu vou ficar quietinho Aqui no meu canto Eu não vou falar Nada não Mas Não tem como É chover no molhado É a mesma coisa Que vem se arrastando É uma coisa una City Prefeitura de Macaé Até a cor Do ônibus A cor da bandeira É um negócio assim Imoral Agora Não tinha aí uma propaganda Do monopólio Que ele ia mudar Que ia fazer Que ia acontecer Não vai ter mais monopólio Realmente Não terá mais Apenas Até 2025 Com a canetada De madrugada Esse foi o não Para todos que votaram nele Que não teria mais O monopólio da City Não foi assim? O governo Da mudança O governo Contra o monopólio Da empresa de ônibus Agora está Todo enrolado Com ela Todo enrolado Baixa decreto Isentando Agora faz Projeto de lei Para receber É uma Lambança Só Está tão ruim Está tão ruim Está tão ruim Esse desgoverno Está tão ruim Está tão perdido Que eu vou relembrar Um fato O último episódio Que marcou o país E foi na nossa cidade O enforcamento De Motacoqueiro 100 anos de praga Macaé não ia Avançar Administrativamente Ficou 100 anos Estacionado Eu acho que o Motacoqueiro Reencarnou Está na rua Da praia O Motacoqueiro Reencarnado Nesse prefeito Reencarnação De Motacoqueiro Meu Deus do céu É tão ruim Ao ponto De reencarnar Eu acho que teremos Aí A nova praga 100 anos A partir Agora Dessa reencarnação Falar o que Dessa city Tirou os cobradores De ônibus Ficou só o motorista Para tornar A viagem Mais longa Demorar mais Mais tempo No percurso E o ônibus Superlotados A passagem Um real Resolve Resolve No bolso Mas não resolveu Na qualidade Não resolveu No ar condicionado Não resolveu No tempo Do trajeto Não resolveu Essas questões Ou resolveu A não ser aquele Que nunca andou De ônibus E que não conheça A realidade Dessas pessoas Aqueles que tem que Sair de madrugada Para trabalhar E um percurso Tão pequeno Tem que sair De madrugada Mas vê se ele Investiu no trem Que está lá parado Sempre foi Transporte de massa Em todo o país Em todas as capitais Nossas Rio de Janeiro São Paulo Belo Horizonte Em todo o mundo No mundo inteiro Só não aqui Aqui o trem Tem que apodrecer Se foi comprado De forma certa Ou errada Está ali É patrimônio Tem que funcionar E por que não funciona Não há interesse A CITI Também não deixa Que aconteça Não deixa funcionar Falta gestão Falta administração Está ruim demais Pessoal O caos Essa cidade É em todos os setores No transporte Não é diferente Nada diferente disso Mas Favorece A empresa E depois É o desespero Para consertar O favorecimento Há um envolvimento Tão grande Que só quem pode Tirar esse novelo Todo É o Ministério Público É a questão Apenas de tempo Judiciado Senhor Presidente Tem mais vereadores Bom dia Realmente Eu não consigo entender A fala do vereador Luz Fernando Principalmente Quando ele fala Do sistema integrado De transporte Isso não foi Uma invenção Do prefeito Aluísio Eu lembro Que o vereador Luz Fernando Era vereador Elito do governo Quando se criou O sistema integrado De transporte Será que o vereador Já esqueceu? Esse Essa dinâmica Toda surgiu Até com uma proposta Do vereador Ronaldo Madeiras Que é a licitação Das linhas Porque até então Os ônibus Circulavam pelas linhas Pelas ruas Do nosso município Sem pagar um real Foi uma luta Do vereador Ronaldo Madeiras E depois então Com essa licitação Nós tínhamos A Líder São Cristóvão E a Macaense As duas Não conseguiram Se manter Então Fizeram Um sistema integrado De transporte Que o vereador Conhece muito bem O vereador estava na casa Era vereador Líder do governo Quanto a questão Também do Do VLT O vereador estava na casa Um projeto Do vereador Luz Fernando O projeto dele Saiu daqui E foi lá Para o Ceará Para dar uma volta Naquele trem Ele sabe disso Ele sabe Ele foi o autor Se esse projeto Entrou na casa Agradeço O vereador Luz Fernando Que foi o que mais lutou E também Não saiu do papel Eu vejo que O requerimento Do vereador Val Pede Melhoria Para o transporte Eu acho Mais do que Interessante Mais do que importante E aí Se aprofunda Numa questão Que Só para polemizar O vereador Conhece muito bem O vereador Sabe O vereador É novo na casa Diferentemente do Alain Doutor Márcio Que está entrando agora O vereador É cascudo Fez aqui Defesas E mais defesas E não votou contra Em momento nenhum Hoje ele faz Uma crítica Porque Ele está Em posições contra Mas eu Entendo muito bem Isso é o papel Da oposição Mas a gente precisa Clarear A mente do vereador Porque senão as pessoas Podem achar Que ele entrou aqui ontem Mas eu voto No requerimento do vereador Acho importante demais Que dê Essa Condição Porque Realmente Não vejo Nada demais No requerimento do vereador Questão de ordem Eu quero dizer O nome do vereador Quando ele diz Que eu fui líder Do governo O senhor também Era vereador E secretário Fez parte do mesmo Governo que eu Na secretaria Então Não tem nada Diferente com relação A minha postura Com relação Ao projeto Do VLT Foi um projeto Meu realmente E o projeto Não saiu do papel Não O trem está ali Ele precisa ir andar Andei nesse trem Lá onde fabricou E andei aqui em Macaé Ele foi estacionado Na praia dos cavaleiros E veio até a estação E eu vim nele Eu andei nesse trem Então não é Não é no que saiu do papel Ele existe Está aí O projeto é meu Mas não comprei trem Não fiz parte De negociação de trem Apenas o projeto Com o vereador desta casa Está aí O projeto Tem número Posso até pegar aí Na secretaria O número do projeto O projeto é meu A execução É do executivo O senhor já foi Do executivo Eu não Eu sempre fui vereador Eu nunca disse Que eu não fiz parte Do outro governo Eu só estou Clareando a mente Do vereador Quanto a questão da CIT O vereador estava na casa O vereador esqueceu Então estou só Lembrando Vereador Para requerer Seu presidente Para requerer Eu estava na casa sim Mas não estava acontecendo O que está acontecendo Hoje não A prefeitura de Macaé Não devia 25 milhões A CIT No governo Que o senhor também Fez parte desse governo Não devia 25 milhões A CIT Tinha cobrador No ônibus Agora não tem Está tudo diferente O governo que eu fiz parte Que o senhor também fez Está bem diferente Desse governo Bom Para requerer Fazer o contraponto Vereador Quanto a questão do projeto Dos cobradores Isso aí é uma É uma normativa Da própria empresa Mas tem um projeto Do vereador Marcel Que o senhor vai ter A oportunidade de votar Contra o retorno Dos cobradores Está aqui O projeto do vereador Que foi rejeitado Na legislatura passada E que agora O vereador vai apresentar O senhor vai poder fazer Um discurso Porque lá é uma empresa Privada Não é uma empresa pública Nós vamos ter Bastante oportunidade Para discutir sobre isso Senhor presidente Só para esclarecer Só para esclarecer Por gentileza Vai esclarecer Concessão Ela é pública Ela não é pública Ela é privada Mas ela tem uma concessão É concessionária Dada pelo chefe executivo E prorrogada até 2025 Cabia o chefe executivo Não permite isso É concessão Para requerer Senhor presidente Acho que o vereador Os Fernando Que é um advogado Deveria conhecer isso Melhor do que eu Na verdade Isso acontece em todo o Brasil Todo o Brasil acontece isso Mas nós vamos poder discutir Essa matéria Vereador Tenha calma Continue a discussão O requerimento Nós vamos ter que discutir O processo Qual a palavra Vereador Presidente Colega vereador De público presente Minha voz não está muito boa Também nunca foi muito boa Mas eu quero parabenizar O vereador Val Pelo Pelo requerimento É um requerimento Que traz comodidade Ao usuário Do transporte urbano Principalmente na serra Mas Val A melhor comodidade Para a população da serra Porque você Se tem um carro Tem que ter estrada E eu fui convidado Algumas vezes Para ir até O galpão da CIT Para olhar E me recusei a ir E não vou Mas não saberia Que chegaria esse momento Não saberia De elogiar Até a CIT Elogiar elas Os carros que elas colocam Na serra Porque na realidade É humanamente Impossível De andar naquelas estradas Na situação que está É todo dia Um ônibus quebrado A CIT Está fazendo A sua parte Em parte Mas não tem A acompanhação Do governo municipal O senhor sabia Vereador Que hoje O ônibus do Sana Para o Frade Ele parou Devido a situação Da estrada O senhor sabia Onde fica A bicuda pequena A bicuda grande Serra escura Duas barras Situação caótica Que está Aquelas estradas O que aquele povo Vem sofrendo Houve agora Um catástrofe Da natureza Sim Mas esse catástrofe Que é do governo Municipal Para a mal administração Já vem perdurando Durante os cinco anos Desse governo Que está aí Então nós temos Um ônibus Pedimos A favor do ar condicionado Mas o que nós temos Que pedir É que esse governo Tome vergonha na cara E olhe pela serra Olhe pela estrada da serra Que esse governo Que esse doutor Aloysio Prefeito dessa cidade Pare de sentar Com os presidentes De associação E começar a pegar mentira O senhor vereador Fez sua parte Ouviu Os presidentes de associação Esses mesmos presidentes Que já foi sentado Lá atrás Junto com o prefeito E nenhuma atitude Foi tomada Esse mesmo prefeito Quando é Abordado por Jefferson Ele sai por uma tangente Sem deixar a população Da serra Ou se o garoto é isso Ou aquilo Se não me interessa O que interessa A população É uma resposta Uma resposta De um paliativo Que foi feito Numa ponte Aonde tem uma ponte Do Sana Que já tem um ano Que nada foi resolvido Então precisa Ter acesso E acesso Infelizmente Prefeito Junto com seu secretário Vive nessa inércia Nessa incompetência Cabral Cabral é um que tem Um drogue aí Um carequinha Não sei se é assessor De massa Ou de quem é E tá Diz que eu vivo aqui Falando sozinho Mas fala a verdade Que muitos aqui Não tem a coragem De falar a verdade Então De uma discussão O senhor puxou outra discussão Que o governo vá Pra serra E vê a realidade Que o povo tá passando Como quero agradecer aqui A comissão de educação Que amanhã nós vamos ver A realidade Os alunos do Sana Que ainda tá oculto Trouxe aqui pelo vereador Maxwell Que é questão de transporte Também Que a logística Daquela região É totalmente diferenciada E quero parabenizar A todos os motoristas De Kombi que existem Na região serrana Porque são motoristas Moradores da localidade Capacitados Pra dirigir E transitar Em estrada De péssima condição Como está a estrada Da nossa serra A capacidade Desse motorista Que nenhum motorista Irá daqui pra lá E terá a mesma capacidade De andar naqueles cantos Naquelas estradas Vecidades Como estão Quero agradecer a eles Pela capacidade De transportar vida E alunos E na realidade Por cima De uma estrada Que Realmente Não existe Não existe Falam-se do governo Rivet Que tive assessor aqui Que tinha assessor lá E muito bem dito Pelo Jefto Talvez não tenha o assessor O NAC Mas tenha os assessores Buziano do prefeito Muito bem dito por ele Mas na época de Rivet Não faltava ambulância As estradas eram boas Os postos de saúde Funcionavam E hoje Governo que só tem garganta Governo que só quer marketing Infelizmente Nós estamos desprovido De um competente De um competente administrador Nós temos um incompetente prefeito Administrador Juntamente com o seu secretário Que compõe a serra E tem a responsabilidade De fazer o melhor Para aquela população O tempo está encerrado Obrigado presidente Só para lembrar O vereador Jorge Jardim Que eu tenho um grande respeito Por ele Mas ele fala Do desmando do governo Há cinco anos Ele está há um ano Um ano fora do governo Quatro anos Ele esteve dentro do governo Reivindicando Melhoria para a região serrana Se não aconteceu Aí É uma pergunta Mas só para deixar bem claro Em cinco anos Do que o vereador falou Ele participou quatro Ele está há um ano Fora do governo Para requerer presidente Para requerer Vereador Julinho Tenho um grande respeito Por vossa excelência Também Mas diz o ditado E é muito correto Antitarde do que nunca Espero que seja por senhor Eu acho que o senhor Também vossa excelência Um grande vereador Muito atuante Estaria fazendo Um melhor trabalho Questionando os problemas Que os bairros De Macaé Tem Que o distrito De Macaé Tem Do que está aliado Com o governo Do que Posso terminar? E do que está aliado Com o governo Fui governo E não nego Mas a maior felicidade Para mim E para a classe Que eu defendo Foi ter largado Esse governo inerte Porque eu não tinha Compromisso E nem tem compromisso Com o governo Com assessoria E nem com secretaria O governo tinha um compromisso Comigo Sim Com a região serrana Para fazer Não para abandonar Do jeito que está Vereador Requerimento é um minuto Sou governo Fui governo Não sou governo E continuo na minha posição Vereador Requerimento é um minuto Pedi para requer Respondeu o vereador Jorge Sou governo Fui governo Na gestão passada E eu uso E eu uso o governo Para tentar levar melhorias Para a comunidade Onde eu milito Aeroporto Jardim Esperança Que tem aqui Dois representantes Que não são Meus eleitores Mas são amigos Que moram na comunidade E sabem o quanto é importante Aquela obra Então a gente tem lutado muito Então eu uso o governo Para levar melhoria Para a comunidade Agora Em relação De estar fora do governo Eu Confesso que Estou bem aqui E vamos Vamos avançar Mas respeito também A posição do vereador Para requerer Presidente Para requerer Também respeito A posição do vereador Eu entre Governo E o povo Para qual foi eleito Para defender Eu escolhi o povo Eu escolhi o povo Então Na realidade Eu vou continuar Falando Posso Cabral Estar falando Sozinho aqui Mas estou falando a verdade E quem acha que não é a verdade Sobe a serra Como nós vamos subir lá amanhã E nós vamos ver a situação Do Tarciso Pai Figueiredo Nós vamos ver Como está Nós vamos passar Por cima da estrada Nós vamos ver Qual é a situação Todo mundo sabe O vereador Tempo Tempo do requerimento O vereador Encerrou Vamos manter um minuto Que vocês vão falar várias vezes Encerrou o tempo O requerimento Não havendo mais Que que ele discutir Em votação Vereadores que aprovam o requerimento O vereador Val Quase todos falaram Sobre o requerimento 2, 3, 4, 5, 6, 7 Vereadores falaram Permaneço como estão No contrário Levante Aprovado Requerimento 146 de 2018 Provovente do vereador Val Barbeiro Requerimento Mentalmente Secretaria Municipal de Agroeconomia Informações sobre o programa De ecoterapia Val Hoje veio com vontade De criar casa Requerimento Provovente do vereador Val Barbeiro Em discussão E essa palavra E essa palavra Vai falar Senhor presidente Não é criar casa não Mas É um requerimento Importantíssimo Entendeu Para essas crianças Que tanto precisa Da ecoterapia É só mais para ampliar Essa questão Senhor presidente Que existe Em Correio do Ouro Parece que atende 10 pacientes Seria para uma ampliação Maior Se pudesse atender 50, 60, 100 Mas eu tive a informação Também que aqui No parque de exposição A ecoterapia Não está funcionando Mas É Não é criar questão Mas é para que Que olhe com Com um olhar especial Senhor presidente Porque Isso é muito importante Não podemos parar Essa secretaria Não pode parar De fazer Essa atividade Porque Olhando Para aqueles Mais necessitados É um requerimento É um requerimento Assim chega A gente fala de coração Que é É para as pessoas necessitadas Então a questão Não é essa De questão de Confrontar Debater Mas que atenda Os mais necessitados Que tanto precisam Da ecoterapia Que é um programa Que faz Montado em cavalo Sucessivamente Só isso Senhor presidente Não é criar questão não E vamos em frente Palavra presidente Qual a palavra Vereador Jorge Bom Quero parabenizar O vereador Val Por mais Essa lembrança Agora me diz Me diz Vereador Maxwell Vaz Como poderei Participar De um governo De doutor Aloysio Um médico Um médico Aonde sabemos Aonde sabemos Que a ecoterapia Para a coordenação Motora Daquelas Pessoas De necessidade Especial Em contato Com o cavalo Vem ajudando Na recuperação Como que eu posso Fazer parte De um governo Que se diz Médico Que a ecoterapia Na realidade Ela está voltada Para a área Da saúde E que funcionou No governo Rivet E que funcionou Na metade Desse governo Inerte Que está aí E que ele próprio Acabou Como que eu posso Participar De um governo Que diz ser mudança Que na realidade Abandona O nosso município E aqueles Que precisam Porque que Não priorizou A ecoterapia É isso Que me distancia De um apoio A um governo Que só tem ódio No coração De um governo Que não olha Para a sua comunidade Agora me diz O quanto Estão sofrendo Essas mães Esses pais Que via Naquele momento Através Da ecoterapia A melhora Dos seus filhos Das pessoas Que precisavam Da ecoterapia E acabou Acabou Do parque De exposição E acabou Aquilo que pouco E começou Na região serrana Eu não vou Me compactuar Com isso Parabéns Parabéns Está trazendo Aqui Uma verdade Que não vem Da bancada De oposição Não Vem até Do vereador Da situação Mas sei Que o vereador Não vai comungar Com o errado Que o governo Tem colocado E que tem feito Com a nossa comunidade Eu me coloco Com a verdade Eu não me coloco Por interesse pessoal Pode ter certeza Então vou votar a favor E muito bem lembrado Aqui pelo vereador Val Continua em discussão Requerê Para as palavras Para o requerê Só queria lembrar Que hoje É o dia Da síndrome de Down No nosso país Então É É uma data Importante Para as nossas Portadoras De doenças Especiais Na síndrome de Down E que é fundamental Aí a ecoterapia Que entra nisso Aí No contexto Para requerer Presidente O vereador Marcos Já pediu A palavra Uma parte Eu vou votar Com o vereador Val Mas antes Vou dar uma parte É só lembrar Bem lembrado Pelo vereador Doutor Marcio Aqui Que é médico Também Na realidade É o presente Que o Doutor Contribui Extinguir Aquilo que vem ajudar Na saúde Dos portadores De deficiência Que tem as suas deficiências Que é comprovado Vereador Maxwell Que através do contato Com o cavalo Está tendo Uma melhoria Excepcional Com essas pessoas Que precisam Desse tratamento E é o presente Que o prefeito Doutor Luiz Dá É acabar Com a ecoterapia Do parque De exposição Da cidade E do parque De exposição Da região serrana Obrigado Vereador Muito oportuno O requerimento Vereador Val E especialmente Bem não tem apoio Ano passado Recebeu duas parcelas De seis mil reais Cuida das crianças O dia inteiro Ecoterapia Mesma coisa Cuida das crianças Jovens Para dar melhor Qualidade de vida Para os jovens Para a família É a pergunta Que eu fiz anteriormente Vereador Marcel Esse Me aponta Nesse governo Quem está preocupado Com as crianças O caso das crianças Que não foram Na sala de aula Por acesso Prejudicado As estradas Destruídas Que foi requerimento Vossa Excelência também Então ele O governo Está desprovido De projeto político Esse governo Só pensa em cargo E gastar dinheiro Onde Possivelmente Vai dar Um marketing E outras coisas Essa é a preocupação Não tem projeto político Se tivesse A ecoterapia Estaria funcionando A mamografia Estaria funcionando As instituições Que trabalham Com as crianças De síndrome de Down Estariam sendo atendidas Na forma da parceria Mas não Não tem projeto político As crianças Estão na rua Fazendo malabares Para ganhar um real Vendendo balinha E o conselho tutelar Que poderia atuar Vereador Jorge Não tem carro Não tem gasolina Não tem nada Não tem apoio E onde vai acabar isso Vai acabar muito mal E quando a gente Reclama aqui Nós estamos Tentando Sensibilizar O governo Para que se aprume Porque tem Tempo ainda De se aprumar De ter Definidamente Um projeto político Para poder Tirar Macaé Dessa situação Caótica Socialmente Caótica Voto A favor Do requerimento Lembrando Que Tem um tempo ainda Que a gente espera Que reaja Esse ano Para que a gente Traga aqui Alguma notícia Boa Para as pessoas Está todo mundo Desanimado Triste Eu queria aqui Fazer um elogio Para como Aonde Qual o tema Que eu poderia elogiar Se algum dos senhores Vereadores Me apontar um tema Aqui Não elogia sobre isso Me convença Que esse governo Está fazendo alguma coisa boa Aí terça-feira que vem Eu venho aqui E vou me pronunciar Mas realmente Tem uma coisa boa Eu vou me pronunciar Mas me apresente isso Que eu vou me pronunciar Na terça-feira Voto favorável Continua a discussão Com a palavra Luiz Luiz César Senhor presidente Quero parabenizar O vereador Val Que eu até acredito Porque na verdade A ecoterapia Toda vez que mudava A gestão Daquela secretaria Era uma confusão doida Mudava a gestão Mudava também A direção Da ecoterapia Isso já vem De algum tempo Se nós buscarmos Aqui nós vamos ver Que essa demanda Sempre aconteceu Porque Lá é uma É uma indicação Política E quando se muda Muda-se tudo Então só para fazer Uma leitura O vereador Val Está aqui As atividades Do centro de ecoterapia De Macaé Que funciona No parque de exposição Latif e Moussa Retornaram Nessa segunda-feira Dezenove O espaço Beneficia 183 pessoas Com necessidade De desenvolvimento físico Psicológico E social Por mês São oferecidos Cerca de 650 Atendimentos Entre crianças Adultos E idosos O tratamento Que acontece Das 8 às 17 horas É direcionado Às pessoas Com paralisia cerebral Síndrome de Down Autismo E outras indicações Médicas Para um trabalho Complementar A ideia É buscar a evolução Da psicomotrocidade Por meio de atividades Lúdicas Com cavalo Então quer dizer Que a partir do dia 19 Já está funcionando Porque mudou a gestão E aí muda todo Aquela A direção Do que aconteceu Então já está funcionando Peço palavras Sr. Presidente Com a palavra Vereador Luiz Fernando Vereador Maxwell Você acabou De dizer Que gostaria Que fosse Apresentado A Vossa Excelência Uma coisa Boa Para o senhor Para elogiar Eu não faço parte Desse governo Não Não posso Apresentar E não farei E não farei Falo até Descosta E não farei Então Veja bem Ele tudo O que encontrou Ele fecha Tudo Só fazer um parâmetro Ele não dá sequência Em nada Parece que ele tem Ódio O que ele encontrou Ele tinha que ir Para algum lugar Fazer um acordo Para emancipar Algum local Para ele começar Do zero Porque aquilo Que ele encontra Ele destrói Ele não dá sequência Ele não dá manutenção É igual o aparelho Mamógrafo Está em licitação Só aqui na casa Depois que eu tomei posse Estou há 15 meses Se a licitação está sendo feita Na Alemanha Na Austrália No Japão Em Tóquio Porque uma licitação Leva 15 meses Dá até para se construir Um mamógrafo Alguém se atrever E tecnicamente tiver A matéria-prima Estaria pronto o aparelho Então Tem data para tudo Mas realiza-se nada Muita coisa para frente E o tempo passando E a necessidade agora O desespero das pessoas Agora A falta de tudo Agora Vá à farmácia popular Vê se vocês vão encontrar Os remédios Que estão precisando Nesse momento Vá Vá ao 0800 E sai carimbado Para fazer o exame Daqui a 30 dias Tem um paciente Que me procurou No meu gabinete Que tem 8 meses E não conseguiu Fazer o exame Poderia já estar morto Receber aquela ligação Com as tragedoras Queria falar com o senhor José Já faleceu há 5 meses Como tem acontecido Ou não acontece em Macaé Aí eu digo Tem duas Macaé A Macaé Que as pessoas me procuram Desesperado Que os atendimentos Não acontecem E a Macaé Que o governo diz Que vai muito bem Obrigado Há quem diga Que o secretário do interior Está fazendo muita coisa E as pessoas tirando do bolso Para consertar a estrada Está fazendo o que Ou as pessoas Que estão lá Consertando a estrada Também são factóides Não existem essas pessoas Elas não moram lá Não estão cotizando Um ou outro Para poder consertar Fazer manutenção Ou o Tico Não funciona Não existe Também é um pseudônimo Rodrigo Jardim É um pseudônimo Não existe É pseudônimo Quer dizer Pelo amor de Deus Que Macaé É essa Aí tem aquela propaganda Que Brasil Que você Gostaria de ter Qual a Macaé Que os Macaenses Gostariam de ter Com certeza Fora desse governo Ou esse governo Fora dela Continua a discussão Com a palavra O vereador Marcel Bom, presidente Eu me lembro Que no último Último espaço aqui Que nós tivemos Da tribuna cidadã Tiveram aqui Três mães Até a convite Do vereador Cezinha Para tratar Do autismo E Discutiram aqui Todas as questões Da necessidade De políticas públicas Para as Para as pessoas Que tenham A necessidade De cuidado Na saúde mental E o autismo Elas deixaram aqui Muito bem Pontuado A questão da ecoterapia Como uma das políticas Que ajudam No desenvolvimento No acompanhamento Na melhoria De qualidade de vida Dessas crianças Enfim Dessas pessoas Elas estavam aqui Em especial Falando de crianças Eram três mães E eu fico aqui Ouvindo as falas Ouvindo As questões A gente não entende Porque não tem Uma justificativa Concreta O porquê Que foi interrompido É isso É isso Que é o requerimento Do vereador Val Barbeiro A gente quer entender O porquê Que interrompeu Aquela política pública Aquele serviço Prestado E sempre muito Elogiado Pelos usuários Por que O que está acontecendo Qual é o interesse De fato É uma intenção De não retornar Ou não retornar A maneira Que sempre foi Atendido Então quando A gente vê Que as perguntas Elas acontecem O tempo inteiro Sem respostas Sem retorno Concreto Oficial Eu acho Que vai faltar Muito café Para manterem Aqui na casa Uma base Sólida Vai faltar Muito Porque não há O que Substituir Que não As respostas Concretas E como não tem Resposta Para nada Vai ter que ter Café Para tudo E como não vai Ter café Para tudo A gente vai precisar Aqui mudar De fato As posturas As posições E aí o governo Vai seguir Tendo muita dificuldade Para esclarecer A sociedade Para esclarecer A casa O porquê Que ele tem rompido Com políticas públicas Tão importantes Tão simbólicas E tão elogiadas Pelos usuários E aí o Val Barbeiro Faz bem A cobrança Continua a discussão Não há Vendo que ele Discutir o processo De votação Requerimento 147 2018 Promovente Vereador Val Barbeiro Requer Se existe a possibilidade Impulsionar As feirinhas Realizadas Pela população Na região serrana Requerimento 147 2018 Promovente Vereador Val Barbeiro É em discussão Qual a palavra Vereador Maxwell Secretaria de Turismo É isso? Para impulsionar As feirinhas Sabe qual foi O orçamento Da Secretaria de Turismo? 900 reais 900 mil reais Já gastou Quase tudo Na queima de fogos De artifício Foi Quanto? 600 mil reais Fogos de artifício Já gastou o dinheiro Todo Já queimou tudo No dia primeiro Não tem orçamento Vereador Val O prefeito Pode fazer um remanejamento Orçamentário É provável É provável que ele faça Um remanejamento Orçamentário Porque Ele pretende Anular Dar o veto Aqui Quero ver a votação Dos vereadores O veto De 3 milhões Para a agricultura Familiar Mandou o veto O veto Dos 15 mil Para o projeto De autista Que eu fiz Também mandou o veto Para cá Eu quero ver Essa Câmara Ter posição E derrubar Esses vetos Então Vereador Val É difícil Como que a secretaria Vai fazer Já queimou O orçamento Todo Nos focos de artifício 600 mil reais Tinha 900 mil O que que sobrou? Sobrou O salário Do secretário Só isso Mesmo assim Eu vou votar No requerimento Vossa Excelência Para ver Como que o governo Vai responder isso Com a palavra O vereador Júlio Ceasa Vereador Val Eu acho importante Demais esse requerimento Acho que está bom A pauta hoje Está recheada Quarta-feira Geralmente a pauta É Não tem assim Muitas discussões Mas eu fico Eu fico aqui Mexendo Nos meus botões E vejo a capacidade Que tem O grupo lá Da Barra de Maquia Que tem uma feirinha Que é organizada Por Úrsula Torun Rogerinho Marcelo A equipe E que não solicitou A secretaria Em momento nenhum E a feirinha acontece A LAN tem ajudado lá A comunidade se reúne Paga o som Faz a propaganda Todo mundo vende Por que que não faz a mesma coisa? Aeroporto também Tem uma feirinha Toda sexta-feira Que lá o Guará É o presidente Que não Não procura a secretaria Para fazer nada Que o comerciante ajuda Que ele vai lá E bota o som O final do mês Tem um pagode lá Que enche aquilo lá E assim sucessivamente Eu vejo que a comunidade também Ela precisa Se organizar Através das associações De moradores E fazer esse movimento Não ficar só esperando Também pelo poder público Vá no aeroporto Sexta-feira Vá na Barra E vocês Verão O quanto É essa A participação Da comunidade Tem interagido Para trazer Um benefício Para aquela população Talvez Seria Uma forma também De De cotizar E trazer esse benefício Mas Voto a favor Do requerimento do vereador Peço palavras O presidente Continua a discussão Com a palavra o Fernando Eu digo sempre Que eu tenho dificuldade De entender Nós temos também A feirinha Do pessoal da Serra Que traz aqui Para o lado Do ABC Aqui A casa Esse supermercado Que divide o centro Da cidade Com O bairro Miramai Visconde E a prefeitura Sempre pagou O frete Desse caminhão Da Serra Para cá A vida toda 900 reais Por mês Uma merreca Mas para o produtor Corresponde A 30% Do seu produto 30% Do seu produto Se ele vier E tiver Uma venda fraca Já levou prejuízo Se ele levar Algo de volta Para casa Ele já perdeu Porque ele colheu Ainda tem que pagar O frete do caminhão Agora O poder público Virou Na época do império Apenas para cobrar Imposto Só para isso Se você For abrir uma porta Você paga o imposto Se você for colocar Um letreiro Você paga o imposto É imposto para isso Imposto para aquilo Voltamos A época do império O quinhão do imposto Não tem contrapartida As pessoas pagam Os impostos e taxas Para ter contrapartida Já que se o governo Não pode fazer nada Não precisa Não é fazer Pode fechar a porta Da prefeitura Baixa um decreto Só para cobrar Do imposto Voltamos A época A idade da pedra Trocar produtos E cobrar imposto Não era assim? O imposto do café O imposto do ouro O quinhão do ouro Que tem até a operação Quinto do ouro Não é por isso Que tem essa operação Que ele responde Era o quinhão do ouro Que você pegava Cobrador de imposto Não tem contrapartida O governo não faz nada De contrapartida Para o pequeno Produtor Para o artesão Não tem incentivo Nenhum Tudo tem que se pagar O que tem a carrocinha De pipoca Coitado Tem que pagar ali Para ficar ali Vendendo a pipoquinha dele Na porta de um colégio Se não pagar A postura chega lá E retira ele O que está devendo Ou não é assim O governo Virou a pena Cobrador de imposto Não tem contrapartida Lamentável Continua a discussão Com a palavra Marcelo Presidente Na verdade Vereador Valbarbeiro Está requerendo Uma informação Da Secretaria De Turismo Eu acho que tinha que ser Um requerimento Solicitando informações Conjuntas ali De várias secretarias Eu acredito que essas Atividades De feiras Agroecológicas Ou feiras Diversas Que estão acontecendo Elas são Elas são Integradas Então são várias Secretarias Eu acredito inclusive Que é fundamental Que hajam ações De cultura Ações de De fomento A agricultura Familiar Então Só nisso São três A Secretaria de Turismo Secretaria de Agroeconomia Secretaria De Cultura Eu acho que o desenvolvimento Econômico Tinha que também Participar Para ajudar A pensar Alternativas Econômicas A questão da economia Solidária Enfim várias Precisa ser uma ação Intersetorial Do governo Para estimular Quem está disposto A oferecer A sua produção As feiras de artesanato Que estão Acontecendo Por aí afora E uma das que tem Tido muita Perseverança É a turma Da Pastoral Da Cultura Dali da Igreja São João Batista Que tem feito Um trabalho Muito importante E na região Serrana A gente tem visto Ações aleatórias Do esforço Individual Dos pequenos Agricultores Em especial Ontem eu fiquei Satisfeito de ouvir Aqui na casa Uma referência Ao assentamento Oswaldo de Oliveira Que é organizado Pelo movimento Dos trabalhadores Rurais sem terra Que sempre foi invisível Inclusive eu denunciei Aqui o incêndio Nos últimos meses Que aconteceu lá E que não houve Um auxílio Dos poderes Públicos Que deveriam auxiliar Nem bombeiro Nem brigada De incêndio Nem defesa civil Ninguém E eles ficaram Isolados Naquele momento E aí eles foram Da desgraça Do fogo Para desgraça Da chuva A chuva Tombou Carregou a ponte Que cruza O rio São Pedro Para quem não sabe O assentamento Oswaldo de Oliveira É a antiga O antigo Latifúndio Improdutivo Bom Jardim Que o vereador Márcio Como entende pouco Das disputas Pela terra Ele Na rede social Falou que o prefeito Estava resolvendo O problema Da ponte No assento Não foi o vereador Márcio não Foi o vereador Guto Garcia Que também entende Tão pouco quanto Ele disse Que o prefeito Ia resolver A ponte Do assentamento Bom Jardim Então é uma questão De desconhecimento Por completo E por isso Não há estímulo Vereador Val Barbeiro Por isso Não há organização Agora Para fazer lobby Para fazer Publicidade Exagerada Em festivais Particulares De cerveja E de Food truck Que eu acho Que tem seu valor São importantes Movimentam Um setor Da economia Não devem parar Mas tem tudo Tudo de apoio Tudo de apoio Pelo menos de propaganda Também Porque muitas das vezes Pelo menos no polo gastro econômico Lá No polo gastronômico A turma carrega sozinho Mas ali A turma do Oswaldo de Oliveira Tem feito Na pracinha De Córrego do Ouro A sua Venda De produtos Eles tem feito De maneira aleatória Isolada Isso está correto A prefeitura Precisa organizar Um circuito Ali De produtos De comercialização De produtos E que ajudem Esses pequenos Agricultores Em especial Em situações Ainda De necessário Impulso Que é Os pequenos São os pequenos Assentamentos São essas Situações Que o exemplo Do Oswaldo de Oliveira Nos ajuda A entender Que não Se pode Abandonar Depois que eles Têm o direito A terra Como é o caso Não se pode Abandonar Esses pequenos Agricultores E são fundamentais Para o nosso município Então eu acho Que o requerimento Veradoval Nos ajuda A entender E a cobrar Um melhor Atendimento Uma melhor organização Para todo esse circuito Na região serrana Mas em Macaé Como um todo Continua a discussão Uma palavra Uma palavra Verado Marcio Eu acho muito estranho Ser vítima De uma agressão Assim de uma hora Para outra Dizendo que fui eu Que postei Depois que eu não entendo nada Se um companheiro Não sabe A gente aqui pediu O senhor presidente Para liberar A praça Para a gente fazer A feira caipira Todas as sextas-feiras Que vai ter Se o senhor não sabe Eu tenho um sítiozinho Onde que eu planto Não sei se o senhor já plantou Alguma coisa na vida Se o senhor não sabe Eu tenho a criação De um monte De Aves E que eu cuido E gosto disso aí Já fui no assentamento Já estive lá no assentamento Fui procurado Até no mesmo gabinete Pelo pessoal do assentamento Acho que sim Cabe sim o estímulo Mas para a secretaria De agroeconomia Que teria que estimular Estimular mesmo Porque acredito Que a força do nosso trabalho Está com um pequeno E médio produtor Porque nós hoje Em Macaé Colhemos uma colheita Enorme de feijão Não sei se o senhor sabe Mas nós colhemos feijão Aqui Colhemos várias coisas Na nossa cidade Na nossa cidade Que são fundamentais Que a gente estimula Muito obrigado Seu presidente Continua a discussão Para requerir Entende Na verdade Ele entende Como agressão Mas nós já tivemos Debates aqui Que tratam dessa questão Da disputa pela terra Uma vez eu falei aqui Sobre movimento de sem teto E movimento de sem terra E ele me agrediu De uma maneira Tão irresponsável E demonstra que você De fato não entende Você é rico Você tem sítio Eu não tenho não Eu pago um financiamento De 36 anos Da minha casa E eu não sou rico não Sou rico não Você é Então eu entendo Que quando a gente discute A questão do direito Ao acesso à terra A democratização da terra Não é eu comprar um sítio É quem é pobre Que precisa trabalhar E tem vocação rural Tenha o direito A essa política pública E que tem acesso à terra Não é para brincar De passarinho Não é para brincar de passarinho É para sobreviver Então é esse o conflito Que a gente enfrenta É essa a tarefa Que a gente está apresentando aqui E os debates que nós tivemos aqui Foram muito duros Vereador Márcio E você me agrediu Para caramba Naquela época Eu só citei você Porque ficou marcado Agora quem publica Vereador Um minuto Não Só para fazer justiça Vereador Um minuto Vereador Um minuto Passou Obrigado Bora requerer Com a palavra Vereador Senhor presidente Senhor presidente Colegas vereadores Público Senhor presidente Gostaria de parabenizar O requerimento Do excelentíssimo Val Barbeiro Dizer que é Muito importante O requerimento Acompanhar aqui A fala do vereador Luiz Fernando Tinha uma feira Muito importante Aqui As quintas-feiras Se eu não me engano Que era da comunidade Dos clubes chais Uma feira muito importante Val Que acontecia aqui Na praça Veríssimo de Melo E essa feirinha Por algum motivo Foi acabando Acabando E Por fim Acabou Né Essa feira Trazia Uma questão Muito importante Para aqueles moradores Da região serrana E eram moradores De Macaé Né A prefeitura Dava um incentivo No transporte Como falou Luiz Fernando E trazia Os moradores Da comunidade E Saíam De suas casas Se eu não me engano Às 14 horas E voltava Duas horas Da manhã Para a cidade E depois Para suas casas Eu acho Eu acho Que o secretário De agroeconomia O senhor Jonas Poderia Através do Requerimento Do senhor Trazer essa feira De volta Com transporte Que é mínimo Para o nosso município E tem uma outra feira Vereador Aqui aos sábados De manhã Inclusive foi um requerimento Nosso De nossa autoria Pedindo uma mudança De endereço Ali daquela rua Que era Me perdi aqui O nome da rua Que era ao lado Da casa e vídeo Esqueci o nome daquela Para aquela rua De trás Né E fomos contemplados Nesse requerimento Mudamos o endereço Ali E eu tive o prazer Vereador De ir lá E conversar Com o representante Daquela feira A dificuldade Que é Para a gente Cadastrar o morador De Macaé Naquela feira Eu acredito Que Se não for 60 É 80% Dos feirantes Ali Donos de Das suas Barracas São de fora São de fora Entendeu Rei das Ostras São de fora Entendeu E isso me deixou Muito triste Que eu acho Que com o requerimento Do senhor O secretário De agroeconomia Poderia responder Para a gente Não é Se abandona Aqui os moradores Os trabalhadores Rurais Não é A gente Na verdade A nossa cidade É uma cidade Mãe Que a gente Acolhe os municípios Vizinhos Na saúde Na educação E agora também Na feira Dando oportunidade A gente não quer tirar O direito de ninguém A gente quer dar o direito Para quem paga Os impostos A gente quer dar o direito Para quem tem o direito Não é E trouxe aqui Várias vezes Nessa casa aqui Um requerimento Para a agroeconomia No período De seus plantios Contratar as patrulhas Mecanizadas Que só assim Iremos dar oportunidade Para os agricultores Para plantar No seu período certo Porque a secretaria De agroeconomia Com suas dificuldades Não é Não tem como Atender a todos Não tem como Atender a todos Muitos deixam De plantar Então quando você Não planta Você não colhe Quando você não colhe Você não arrecada Você não tem um sustento Para suas famílias Não é verdade Então Gostaria de parabenizar E Saudar o nosso Companheiro Beto Aqui da Comunidade Jardim Esperança E a oposição Cogitou aqui Que Queria ouvir Uma ação boa Do governo A grande ação Do governo É entregar Essa obra Tão esperada Para o Jardim Esperança Que vai entregar No aniversário Da cidade Uma obra Tão esperada Que a comunidade Através do Presidente da associação Beto E seus companheiros Aqui do Jardim Esperança Sonharam por muitos anos E o prefeito Aloysio Vai entregar a obra No aniversário Da cidade Para requerer Presidente Antes de requerer Vereador Márcio Eu gostaria de Agradecer a presença Aqui no plenário O senhor Aloysio Pai do Do vereador Neto A gente Está solidário Com a família Com o vereador E reza Para que tudo Dê certo Torce Para que Seja Que a justiça Seja feita Prazer Ter o senhor Aqui junto Com a gente Para requerer Vereador Na realidade Senhor presidente Senhor presidente Sou rico Porque trabalho Não sei se sou rico Mas trabalho Trabalho muito Na realidade Eu tenho um sítiozinho Que eu herdei do meu avô Que seria do meu pai De minha mãe Mas eu curto Gosto Frequento Todo sábado A feirinha Porque eu gosto Gosto E curto Disso aí Gosto De Plantar Gosto De ver A natureza Gosto De preservar A natureza Acho Que a gente Tem que Preservar Nossas Nascentes E sinto Que O que acontece É o seguinte A gente tem que investir Sim No pequeno E no médio Produtor E isso Eu sempre defendi Eu não falei nada Não fiz postagem Nenhuma De falar nada Do que o senhor falou Mas Não entendi A agressão Verbal E Sem sentido Eu gostaria De ver Se a gente Dava um basta Nessa Não está Interessando A plateia Esse tipo De discussão Acho que Estou falando sério Não é nem antagonismo De situação E oposição Está um negócio Tão pessoal Entendeu O requerimento Aqui de feirinha Para a região serrana Eu confesso Para vocês Hoje A discussão De Julinho Com o Luiz Fernando De Assou Com o vereador Eu acho que a plateia Não está tendo Esse interesse Todo Nessa discussão Para requerer Presidente Para requerer Presidente Para requerer Vamos parar Com essas E eu faço Eu não faço Que coisa Ruim Para requerer Saber o que nós fazemos juntos Construímos juntos A gente pode construir juntos Quem sabe Quem não sabe Sobre as matérias Pode requerer Bom presidente Primeiro um requerimento Importante É que não é a plateia Que tem que pautar Nossas discussões aqui Isso é importantíssimo 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 Eu não Eu não costumo Entrar em enfrentamento Com a plateia Agora não é a plateia Que pauta As nossas discussões aqui E aí é importante A plateia entender também Nós temos aqui As nossas disputas As nossas divergências E é por isso Que a gente está aqui Então agora Para fazer justiça E acredito que Para encerrar Inclusive esse debate Quem postou Na rede social Foi o secretário Guto Garcia E a referência Que eu fiz Ao secretário Guto Garcia E ao vereador Márcio Porque nós já tivemos Divergências importantes Sobre essa pauta Inclusive te dei um livro Sobre os latifúndios Então só para que fique Feita a justiça Quem postou Equivocadamente O nome do assentamento Foi o secretário De educação Guto Garcia E que tirou foto Muito bem tirada Com a bandeira Do MST No assentamento Bom, vereador Só queria esclarecer Porque ficou Esquisito Que quem pautou Essa discussão Foi o presidente Que é quem pauta Todas as matérias da casa Inclusive as que vem Ou não ao plenário Quem pautou Foi o presidente Achei que a discussão Não estava ao nível Dos dois vereadores Brilhantes Dos quatro vereadores Que a gente tem aqui Que excelentes vereadores E o presidente Que pautou Não foi a plateia Que pautou A pauta É realmente não pauta E eu acho Continuo achando E vocês estão Eu tenho terra Eu não tenho terra Eu sou rico Eu sou pobre Entendeu? Julinho e Lúcio Hernando Então Acho que a gente discute Muito melhor isso aqui Estou falando sério É um sentimento Que a gente discute Muito melhor Do que a gente discutiu hoje É só um sentimento Bom Continua a discussão Com a palavra Seu presidente Eu não vou me Agora Todo vez Daquele momento Vai falar Não vou me alongar É verdade Mas O que eu fiquei Mais Mais focado Na fala Foi do vereador Nilton César O vereador César Trouxe Na sua fala Que Mexeu comigo Esse ponto Entendeu? A porcentagem De pessoas De fora Da cidade Participar De uma feira Local De uma praça No centro Da nossa cidade Então isso aí Que me chamou Mais atenção Pode ter certeza Porque na verdade O requerimento É muito simples É para impulsionar As feirinhas O Marcel Trouxe uma fala Muito boa Se a Secretaria De Desenvolvimento A de Cultura Levasse As apresentações Aquilo que tem De melhor Uma apresentação As feiras Ficariam mais fortes Entendeu? Velho Doutor Paulo Não é verdade? A Secretaria De Cultura Aparecesse Nessas feirinhas A feirinha Ficaria mais forte Então a ideia Do requerimento É isso aí E Cazinha Parabéns Por ter conversado Com esse Administrador Dessa feira Para ver se a gente Possa corrigir isso E através desse requerimento Fazer uma correção Entendeu? Dar prioridade Às pessoas de Macaé Que vivem um momento Muito difícil Na sua mesa Em um leite Em um biscoito Em um café da manhã Para essas crianças Que tanto precisam E vai Tentar cadastrar Essas feirinhas Para dar assim Um alimento Levar o pão De cada dia Num momento tão difícil Que nós estamos vivendo hoje É só isso O requerimento Continue a discussão Qual a palavra O vereador Quero parabenizar Mais uma vez O vereador Val Eu acho que É incentivar A agricultura familiar É incentivar O produtor rural Mas é uma Longa cadeia Vereador Val A prosseguir É claro Que a Secretaria De Turismo Ela tem que ter O envolvimento Como foi dito Pelo vereador Marcel Silvano É um conjunto De secretarias Para chegar A esse ponto Vejamos bem A Secretaria De Agroeconomia Ela não tem Recursos de nada Máquinas quebradas Falta tudo Na secretaria Se falta na secretaria Falta o apoio Ao produtor rural Falta o apoio Ao produtor rural Vejamos bem Lá na localidade Da Bicuda Tem o assentamento Da fazenda Bem dizia Eu desafio A Secretaria De Agroeconomia Trazer Aqui O que foi feito Para aqueles Produtores rurais Para aquele assentamento Para a agricultura Familiar Se lá não tem Guerreiros Guerreiros Produtores rurais Que eu me encaixo Dentro do produtor rural Com muita honra Que produzo Produzo alimento Produzo emprego Produzo imposto Para esse município E para esse país Tem muita honra disso E é o agronegócio Que é a mola Do país É o homem Que está no campo Que está segurando Esse país Esse país Mas veja bem Val Precisamos Que as pessoas Escoam A sua produção Que é produzida No campo Precisamos Precisamos De mais bancadas De feirinhas Na região serrana Ou no próprio município De Macaé Precisamos O vereador Cezinha Comentou Que vem Pessoas que não são De Macaé Para participar Da feira Aqui Mas existe Um sentido Disso Porque o governo Não dá O municipal De Macaé Não dá apoio Ao produtor rural Com a máquina Com o insumo Com o que seja É claro Que abriu a porta Para aqueles outros municípios Que está dando apoio Ao produtor rural A agricultura familiar Do seu município E eles também Precisam vender Se aqui tem o apoio Do governo A agricultura familiar Essas vagas Teriam mais preenchimento Pelos produtores Daqui do nosso município Se você precisa Escoar A sua produção Aquela produção Que foi plantada No campo Ela precisa chegar Em boa qualidade De aspecto físico Aqui Nas bancadas Das feiras E como chegar Como chegar Val Nessa situação Caótica Que vivem Essas estradas Que por cima Dessas estradas Tem que passar A produção rural Como chegar Val Aquilo que vale Um preço lá Na hora de colher Pela dificuldade Da estrada É deteriorada É arranhada Essa mercadoria E ela Pelo aspecto Visual Do comprador Ela vai valer Menos Então se o governo Não partir Para um trabalho De apoio De apoio A agricultura Familiar Aos assentamentos Mas de verdade Mas de verdade Não é de mentira Não Não é de conversa Fiada Não Como vive Esse governo Vai levantar E dificuldade Sabe o que É que vai acontecer Eu sou produtor Rural Estou na roça Preciso de terra Para produzir Se eu não tenho Apoio Pelo menos Do mínimo Que é o direito De ir De vir De escoar A produção O produtor Que planta Em clubes Chás Ele não tem Estrada Que planta No Sana Na cabeceira Do Sana Na lar No Cerro Frim Cachoeiro De Macaé Não tem Estrada Sabe qual A notícia Que eu recebi Agora Jorge O caminhão Vem trazer A mercadoria Para a gente Aqui Do material De construção Ele quebrou As molas No meio Do caminho E não pôde chegar Estão lá Agora Baldeando Até o material De construção E um caminhão Para outro É isso que nós Vimos O governo Não tem Conhecimento O governo Não planta Não colhe Mas não dá Condições Aquele que Pranta e colhe Aquele Que planta e colhe E chega na mão Na mesa do governo Que chega na mesa Do urbano É uma cadeia Valde O seu pensamento É ótimo Show de bola Abre porta Para que possa O produtor rural Vender A sua mercadoria Que produz Eu sou guerreiro Valde Eu plantei Foi oito mil Pé de banana Da terra E está lá plantado Com pessoas Do distrito E estamos colhendo Essa banana Herói não sou eu não Herói é o parceiro Que plantou junto Comigo essa banana E cadê o apoio Não é apoio De dinheiro não Não é apoio De financeiro não Vereador O tempo encerrou Da logística Pelo menos De vocês Coar a sua produção É esse o governo Que jamais Eu vou participar Muito obrigado Presidente Continua a discussão Não havendo Quem queira discutir Em votação Vereadores que aprovam Permaneçam como estão No contrário Levante-se aprovado Requerimento 148 De 2018 Provavelmente Vereador Val Barbeiro Requer regimentalmente Secretaria Municipal de Saúde Solicitando informações Sobre a previsão De reforma Do posto de saúde Do distrito do Sana Requerimento 148 De 2018 Provavelmente Vereador Val Barbeiro Em discussão Não havendo O que queira discutir Com a palavra Vereador Fernando Ele está falando aí Na reforma Do posto de saúde Foi feita uma reforma No posto de saúde No FRAD E está tudo Deteriorando Vazamento Estufamento Torneira Já com problema De vazamento Morfo Onde trabalha O cirurgião dentista É um local Que não pode acontecer Esse tipo de coisa Por causa de bactérias E está dentro Do prazo De cobrar Da empresa Que construiu Eu entrei Com esse requerimento E nada foi feito Vai se perder O prazo E não vai ser feito O reparo Da empresa Responsável Legalmente Juridicamente Durante o prazo De cinco anos Da sua execução Então Além de não cuidar Do patrimônio público Não ter o zelo De fazer a cobrança Que está em tempo hábil De se fazer a cobrança Isso tem nome Desgoverno Falta de gestão Não tem outro nome a dar Então Eu vejo aí Val entrar com requerimento Muito pertinente De uma situação Que a gente Já falei sobre esse tema No final do ano passado Foi feito um requerimento Nessa casa E ali eu narrei Todos os acontecimentos Que estavam no momento De se cobrar Da empresa Que fez a reforma Do posto de saúde Do FRAD Está lá Vamos lá ver Vamos perder o prazo E daqui a pouco Vai fazer o que? Vai se fechar Mais um atendimento Será que é esse o objetivo? Será que é essa a finalidade? Menos um atendimento Porque vão fechar O cirurgião dentista Não vai poder continuar Atendendo as pessoas Em uma sala mofada Em uma sala com filtração Em uma sala com vazamentos Então Isso é saúde pública Pessoal E por coincidência O moço Que tem o título De prefeito É médico Continua a discussão Com a palavra O vereador Geórgio Bom Eu queria Parabenizar O vereador Val Mais uma vez Por ser o vereador De bancada E é muito importante Isso Val É muito interessante Muito interessante Você como vereador De bancada Você subir a região serrana Principalmente E trazer as demandas As necessidades Que muitas das vezes Falamos aqui E a nossa voz Ela vai E não é dada A devida atenção Eu acredito Eu agora Que Vossa excelência Indo Sendo da bancada Do governo Trazendo essas demandas Que é dessa realidade Ou independente De bancada É o compromisso Do vereador É o compromisso Do vereador Você está se falando Em reforma de posto Que não foi feita Que não foi executada Que foi fechada Né É o dilema Vereador Que nós vivemos Hoje na bicuda pequena É o dilema Que nós vivemos Hoje na bicuda pequena Com o posto de saúde Da bicuda pequena Se passar mal Nesse momento Uma pessoa lá É um carro particular Que vai socorrer E trazer até O próximo posto Que é a bicuda grande Se caso encontrar A ambulância Ele vai ter que dar Continuidade No carro particular Até o HPM E estamos desprovidos Nós só estamos Sendo Atendidos Pela saúde Quando tem Quando tem ambulância Ou quando tem um médico É de oito Às quatro horas da tarde Período noturno E o período De final de semana E feriado Nós não temos É o governo da saúde Ou a prioridade Que ele dá à saúde Há pouco tempo Eu falei aqui Aproveite e acerra Infelizmente Infelizmente Está se realizando O que eu falei Nós vamos perder A oportunidade De ir na serra Pelo abandono Do governo Com a região serrana Val Está de parabéns Encaro o seu objetivo Para qual foi eleito E para o qual O povo espera De nós todos Aqui dentro Ou certo Ou errado Ou da bancada Ou não da bancada Trazer as demandas Que se tem trazido Parabéns Parabéns Voto a favor Do seu requerimento Continua em discussão Com a palavra Vereador Elbert Presidente Também queria Parabenizar o vereador Pelo requerimento Requerimento Realmente muito importante Precisamos priorizar E melhorar Os aparelhos de saúde Da região serrana É um ponto Que o vereador Jorge falou Eu falei aqui ontem Pedindo o retorno Da ambulância do Frade Vereador Jorge A ambulância da Bicuda Também carece De um cuidado De uma atenção Mais especial Porque ela Tem uma ambulância Para a Bicuda Mas ela não fica Na Bicuda Em todos os momentos No momento que acontece Uma emergência Aqui na cidade Tiram a ambulância Da Bicuda Bicuda é uma região Assim como o SANA Que fica muito distante Do centro E das unidades De emergência Do município E precisa ter Uma atenção especial Para o SANA É importante Pedir melhoria Mas foi feita Uma reforma Dois anos atrás Feita pela Desse caso Diferente do Frade O vereador Luiz Fernando Tem razão A reforma do Frade Foi feita por uma empresa Privada E que foi inaugurada Há pouco mais de dois anos E deveria estar Ou está na garantia E precisa realmente Que sejam feitos Os reparos E a empresa volte Para poder acertar O que ficou Agora já do SANA Foi feito pela própria Secretaria O pessoal de manutenção Melhorou uma coisa e outra Mas o grande problema Lá também agora São os equipamentos Nós falamos de equipamentos De emergência Para o posto do SANA Porque o SANA Fica muito lixante Como eu falei Não dá para trazer Até Trapiste Só de estado de chão Trapiste ao Frade É mais ou menos Uma hora Uma hora e vinte Se for com chuva Não passa E a referência Acaba sendo com Casimiro de Abreu Para essas pessoas Que tem uma Uma oferta de saúde Uma estrutura menor Do que a cidade de Macaé Chegar no HPM Vai demorar Pelo menos Uma hora e meia Para chegar com esse doente Então precisa equipar melhor A unidade Para que consiga estabilizar E manter o doente Em condições De fazer a viagem Chegar o mais rápido possível Ao HPM Porque no caso do SANA Tem que vir pelo HPM Então eu peço Além da reforma Melhorias Que nunca é demais Que melhore a parte De equipamentos Desfibrilador Monitor Poder Ter uma estrutura mínima De saúde No local do SANA Obrigado presidente Continua a discussão Com a palavra Vereador Maxwell Mais uma vez Parabenizar o autor Do requerimento Mas parabenizar também O vereador Helbert Que demonstra Um vasto conhecimento Na logística Da administração Pública De área de saúde E usa O pronome Nós com facilidade Nós estamos fazendo Nós vamos fazer Nós vamos resolver Gostei Da postura Vossa Excelência Que está interessado Em resolver as coisas E está dentro do governo Promovendo Alguma questão Vossa Excelência Tem todo o perfil De secretário De saúde Já deve ter aprendido Muita coisa Com o vereador Eduardo Trabalharam junto Quer dizer Tem experiência O governo Deveria estar Aproveitando melhor Os potenciais Que Que o governo Tem Que é o vereador Helbert Que conhece A matéria Conhece Essa câmara Conhece As demandas Apresentadas Pelos vereadores Poderia Está resolvendo E está resolvendo Os problemas Então Quem sou eu Para fazer Qualquer indicação Para o prefeito Mas como A nossa organização É frente Municipal Para a Macaé Melhor Frente parlamentar Macaé Melhor Eu gostaria Que o governo Olhasse com carinho O potencial Do vereador Helbert Voto favorável Ao requerimento E parabenizo O vereador Helbert Pela Pela sua Pelo seu conhecimento Demonstrado E pelo seu interesse Público Na área de saúde Olha vereador Eu não sei se o vereador É o Helbert Seria o melhor secretário Mas pelo menos Atenderia os vereadores Porque a atual secretária Não atende nenhum vereador Não atende nenhum Só atendeu a gente Só falou com a gente Quando precisou Das emendas em positivo Ela é soberana Em todos os erros Com a palavra Senhor presidente Eu vou também Parabenizar o vereador Hoje que Tem mais coisa Do Val Hoje não? Tem? O senhor hoje Botou Trabalho todo Que estava no gabinete Para fora Né Cezinho? Então Eu vou parabenizar Vossa excelência Val Porque Isso diz respeito Também ao trabalho Da atenção básica De saúde A gente sabe Que recentemente Tomou posse Um secretário Luciano Me corrija Se estiver errado O subsecretário Chamado Luciano E ele está Com esse gargalo Que o Maxwell Muito bem Falou Que o Helbert Tem uma expertise Muito grande Mas são muitos anos Né O Helbert Que você desenvolveu Um trabalho Naquela área ali E a gente Entende Presidente Eduardo Que a gestão Qualifica Muito a atenção Básica Ou não Eu me lembro Que a gestão Do senhor Que tem o título De pior secretário Do município De Macaé Qualificou Muito a atenção Básica De saúde E isso Para os médicos Residentes Lá no HPM Faz toda a diferença Porque a gente Vê lá Márcio Me corrija Se estiver errado O leito Lá do CTI Lotado De pessoas Que tiveram O AVC Porque faltou Remédio Dentro do PSF Do posto De atenção Básica de saúde Faltou Remédio De pressão Aí Ou seja Um problema Gravíssimo Que vai sequelar Um ser humano Para o resto Da vida Poderia ter sido Resolvido Se a atenção Básica de saúde Tivesse funcionando Então Isso é uma questão De gestão Então por isso Eu queria enfatizar E parabenizar E dizer Que eu me lembro Muito bem Que em gestões Passadas A gente viu Esse trabalho Mais fortalecido Gostaria também De desejar Ao subsecretário Luciano Que parece Que tomou posse Recentemente Que ele tenha Esse foco Para botar Esses postos Capacitados E com remédio Para que A gente não tenha Os hospitais Superlotados E os CTIs Superlotados Com doenças Que poderiam ter sido Evitadas Mas volto a dizer Isso é a questão Da gestão Tem que estar Olhando para isso E tem que estar Focada Em dar essa atenção Que parece uma coisa Simples Mas envolve a logística E no passado O vereador Elbert Participou ativamente Dessa logística Que funcionava Muito obrigado Sr. Presidente Era aí Continue a discussão Não havendo Que ele discutir O processo de votação Vereador Descarre Permaneça com o Comissão do Contra Elevância Aprovada Requerimento 149 De 2018 Para o Ovento Vereador Val Barbeiro Requer De mentalmente Secretaria Municipal De Saúde Informações Sobre a previsão De reforma Do Hospital De Trapiche Essa informação O senhor não vai ter Vereador Val Secretário Municipal De Saúde Não vai ter informação Em discussão O requerimento Do vereador Val Qual a palavra Forma do hospital Do hospital do Trapiche É isso? É Vereador Val O dinheiro Está todo sendo gasto Pagando O aluguel De um prédio Que é alugado Ali no Visconde Por 70 mil Por mês 70 75 Eu acho Eu não queria errar não Mas eu vou trazer O valor certo 70 mil Por mês É o aluguel Do prédio Do Visconde Ocupado Pela Secretaria De Saúde Então poderia fazer Uma reforma Por mês Com esse dinheiro Vossa Excelência Eu acho Que está querendo Fazer um caminho De volta Nós podemos Conversar Eu estou falando sério Não Porque o Vossa Excelência Está propondo Matérias Importantes Não está Amordaçado O Vossa Excelência Está colocando Para fora As necessidades E nós estamos Aqui para apoiá-lo Então Voto favorável Mas Infelizmente Acho que Não vai sair A reforma Porque Estão gastando 70 mil Por mês No aluguel Do prédio Ali no Visconde Continua a discussão Não haverão que Quero discutir O processo de votação O vereador De favorável Permaneça Como se quando Conta o levante Aprovado Vai querer Presidente Presidente Eu queria Diferente do que o Eduardo falou Que talvez a resposta Não chegue Vindo da Secretaria de Saúde Realmente A comunicação Tem estado muito ruim Diferentemente Eu queria Registrar aqui A presença Mais uma vez O pessoal Do mobilidade urbana Que tem dado um exemplo Mostrando aí Diálogo Um canal de comunicação Aberto Com essa casa Mostrando respeito Pela casa Que representa O anseio Da população E do coletivo Traz Não só Abre suas portas Assim como Seu secretário Todo o seu corpo técnico Para nos receber Como traz Essa casa Todos os dias Tem um técnico Aqui Para ouvir Diretamente E poder Já agilizar As respostas Então queria Parabenizar A equipe A nova equipe Da mobilidade E não esquecendo Também Que era a mesma linha Que seguia A equipe anterior A mobilidade Vem com bons secretários Julinho Antunes Também Está presente Aqui no plenário Filho do ex-secretário Também Que fazia uma linha Muito decente Muito coerente E de muito respeito Com essa casa Parabéns Para requerer Senhor presidente Para requerer o vereador Luciano Diniz Senhor presidente Eu gostaria de fazer Aqui rapidamente Um requerimento verbal Sei que muitos bairros Tiveram a interseção Da prefeitura Durante esses Últimos dias Para corrigir Os problemas Oriundo da questão Da chuva Mas o Vale Encantado Ainda recebe Muitos pedidos Então queria pedir Ao secretário Chapeta Que já foi feito Requerimento Já foi feito ofício Ele ficou de colocar A máquina até hoje Lá para aqueles moradores Acredito que diversos Vereadores aqui também Estejam sendo cobrados Por esses moradores Para que eles coloquem As máquinas lá E tente fazer Um melhor acesso Para as pessoas Poderem sair E entrar na sua residência Muito obrigado Seu presidente Primeiro secretário Requerimento número 171 De 2018 Proventilador Maxwell Vaz Requerimento O secretário de mobilidade urbana Informação de quando Será realizada A manutenção Da ciclofaixa Na avenida Genor Caldas Visto que a mesma Se encontra Sem os tachões Sinalizadores E sem a... Requerimento número 171 Barra 2018 Proventilador Maxwell Vaz Em discussão Palavra do doutor Obrigado Daí já antecipou Eu aproveitando a presença Dos representantes Da mobilidade Conforme já foi citado Nós já aprovamos Um requerimento Em relação aos certificados Dos aparelhos eletrônicos Que fazem controle De velocidade E de semáforo Tem algumas contestações A gente só pode aprofundar Se a gente tiver com Certificados de vistoria Em dia A demanda apresentada No momento Está sendo Estou sendo Porta voz Dos ciclistas Que utilizam Aquela faixa De ciclovia E que Notadamente Pedem A reparação Da ciclofaixa Para que eles Tenham a garantia De segurança Na utilização Então peço Para os vereadores Que votem favoráveis O requerimento E que a mobilidade Nos apresente O cronograma Ou o plano de ação Para fazer a recuperação Daquela ciclofaixa Obrigado Continua a discussão Não havendo que Que discute Para a certa votação Vereadores Favorável Permaneça como se conta Contra o levante aprovado Indicação número 88 De 2018 Para uma ventiladora do Marvel Indica a construção De uma passarela De pedestres Na avenida Presidente Sodré A passarela Irá facilitar A passagem E o intenso fluxo De pedestres Que circulam nessa via Oferecendo mais segurança A população Indicação número 088 Barra 2018 Para o vereador Marvel Palavira do autor Senhor presidente Bem mais vereadores Para o presidente Um bom dia Senhor presidente Saiu um requerimento Uma indicação Na verdade Para que se construa Uma passarela Ali em frente A prefeitura Nós temos ali Vários servidores Contratados Que trabalham ali Soltam no ponto de ônibus Ali na rua Presidente Sodré E já observamos Que tivemos ali Vários acidentes Vários problemas Ali com aquela via Então a passarela ali Iria facilitar Muito a vida Daqueles trabalhadores A qual vem De todo lugar Da nossa cidade Então nós Fizemos aí Junto com Alguns moradores Da Barra Do Lago Mar Que trabalham ali E nos solicitar Estão fazendo esse pedido A prefeitura Que faça um estudo E que se construa Uma passarela Para ter o melhor via Para todos os Trabalhos ali próximos Continua a discussão Não haverá Que discutir Para essa votação Vereadores favoráveis Permaneçam como se enquanto Contra o elemento aprovado Para requerer o vereador Requer a prorrogação Dos trabalhos Coloca a votação Vereadores favoráveis Permaneçam como se enquanto Contra o elemento aprovado Vamos prorrogar Por mais 10, 20, Mais uma hora Indicação nº 92 de 2018 Para o evento Vereador Marvel Indico o recapeamento Asfáltico de toda a avenida Beira Canal Macaia Campos Após a Vila Badejo Indicação nº 092 Barra 2018 Para o evento Vereador Marvel Não haverá que discutir Para essa votação Vereadores favoráveis Permaneçam como se enquanto Contra o elemento aprovado Requerimento nº 69 de 2018 Para o evento Vereador Marcel Silvano Requerimento nº 69 de 2018 Tomar as devidas providências institucionais No sentido de cobrar o efetivo retorno Devidamente respondido Do requerimento nº 164 de 2015 Sob pena de configuração De crime de responsabilidade Por parte do prefeito municipal Requerimento nº 169 Barra 2018 Para o evento Vereador Marcel Silvano Em discussão Não haverá que discutir Não haverá que discutir Em votação Vereadores favoráveis Permaneçam como se enquanto Contra o elemento aprovado Requerimento nº 93 de 2018 Requerimento Requer regimentalmente Ser em título do senhor prefeito Através dos órgãos competentes De administração Informar essa casa legislativa Sob a possibilidade De encaminhar a apreciação Nessa casa Para a dilema complementar Que resguarde A aposentadoria especial Do servidor público Que exerce atividade Sob condições de periculosidade E insalubridade Requerimento nº 194 de 2018 Para o evento Vereador Julio César Requer regimentalmente Secretário Municipal De administração Que informe Essa casa legislativa A possibilidade de instituir A comissão especial Para analisar o pedido De aposentadoria especial Em curso da Guarda Municipal E todos os servidores Do município de Macaé Em discussão Dois requerimentos Não haverá que discutir Para ser a votação Dois requerimentos Números Requerimento nº 194 Barra de 2018 Promovente Julio César Requerimento nº 193 Barra de 2018 Promovente Vereador Julio César Em discussão Não haverá que discutir Para ser a votação Vereador desfavorável Permaneça como se Contar o levante Vamos proferir agora O sorteio aqui Porque nós temos Cinco vereadores inscritos Vereador Welp Por favor O senhor retire o primeiro O primeiro Que usará da palavra O primeiro é o vereador Vereador Maxwell Vaz Segundo Vereador Marcel Silvano O terceiro Vereador Presidente Doutor Eduardo Primeiro Vereador Maxwell O segundo Vereador Marcel Silvano O terceiro Vereador Julio César O quarto É o quarto Vereador Luiz Fernando E o quinto Presidente da Casa Então Recapitulando Primeiro Vereador Maxwell Segundo Vereador Marcel Terceiro Eu Quarto Luiz Fernando Quinto Doutor Eduardo Para o vereador Maxwell Vaz Senhor presidente Colegas vereadores Público que nos acompanham Na sessão de hoje Inicialmente Eu queria fazer dois comentários A respeito da feirinha Porque Não tive oportunidade de fazê-lo na hora Já tinha usado a palavra Mas Em relação a feirinha Do aeroporto O pessoal está se mobilizando Realmente Se integrou bem com a comunidade Porque eles cansaram De pedir apoio A prefeitura E a prefeitura negar Eu tive oportunidade também De De ajudar Algumas vezes Conheço o pessoal Está trabalhando Eu espero que Eles pelo menos Deixem o trabalho Transcorrer naturalmente Com relação a feirinha Que acontece Lá no Visconde Na praça Em frente à igreja Santo Antônio Os banheiros São fechados Estão fechados Servem de almoxerifado Para a Limpatec Quer dizer As feirinhas Não tem apoio Algum Do município E é um tipo De economia Importante Que gera O dinheiro circula As pessoas fazem Algumas coisas Para vender E através Daquele dinheiro Pagam a conta De luz Resolvem Um problema De remédio Então Essa economia Informal O governo Teria que ajudar E mais um comentário Aproveitando Depois gostaria De obter Mais detalhes A gente vai ter Um evento Público De esporte Uma corrida Uma maratona Que traz pessoas Doutor Márcio Está sempre acompanhando De vários lugares Até países Aí eu tive Uma notícia Que Teve que pagar Uma taxa Para a mobilidade urbana De novecentos reais Para poder colocar Cone Desviar o trânsito Eu sinceramente Não entendi isso E também não sei Onde está a legalidade Disso Eu quero Buscar Vou apresentar Requerimento Mas antes Se puder me explicar E me mostrar Onde está a legalidade De cobrar Novecentos reais Para fazer Um evento Público Poxa vida Que traz Que ocupa Os hotéis E para Mais um comentário Para passar Para uma outra pauta Importante É a questão Do INCRA Que foi muito Debatido aqui Mas para lembrar Nós fizemos Uma audiência Pública Aqui com o INCRA Com o MDA E com todas as estruturas De organização Dos assentamentos E o superintendente Do INCRA Falou que Inúmeras vezes Pediu audiência Com o prefeito E o prefeito Não concedeu Que não tem convênio Porque o governo Não se manifesta A favor dos convênios Com o INCRA Para resolver Os problemas Dos assentados Agora eu gostaria De usar o meu tempo Até uma questão Didática Para a Câmara Em 2015 Foi apresentado Pela própria mesa Diretora Um projeto De lei Reduzindo O salário Do prefeito E do vice-prefeito A intenção Seria Reduzir também O salário Dos servidores Porque aí Ele modificaria O teto Eu era Relator Da comissão De constituição Justiça Redação E coloquei o seguinte Para considerar Os anexos Que eu tinha Juntado Juntado E a previsão Da constituição Federal Artigo 37 Que a medida Proposta Geraria um passivo Financeiro E uma dívida Futura Porque tratava-se Matéria Inconstitucional E pedia Que a Procuradoria Geral Se manifestasse Aí veio Um parecer jurídico Certamente Manipulado Onde O assessor Jurídico Ronaldo Disse que Opinamos Pelo prosseguimento De tramitação Muito bem Aí a matéria Veio a plenário Eu vou chegar lá A matéria Veio a plenário Eu discursei Na matéria E disse Está aqui Que fiz uma explicação Dizendo Que aquele ato Seria incorreto Que ainda disse assim Porém Fundamentalmente Esse projeto Deve causar Problemas de passivo Porque esse projeto Impacta O salário Dos servidores E vem aqui Um monte de coisas De votação Vereador Igor Vereador Amaro Falando a respeito Da ilegalidade Foi votado Aí a Câmara Teve iniciativa Votou um projeto Inconstitucional Mesmo Com o relatório Eu era relator Da CCJ Aí foi aprovado E foi publicado Em 2015 Dia 13 de julho De 2015 Agora aconteceu Tudo Que estava previsto Vereadora Renata Tudo Está lá Nada Então quem vai ser Responsável por isso Por esse passivo Imenso O senhor José Carlos De Alexandria Que é um servidor Ele Entrou com a ação De inconstitucionalidade Já está aqui O acórdão O relatório Do desembargador Ferdinaldo Nascimento Que ele acolheu Nesse contexto Os subsídios São protegidos Contra a perda Do poder aquisitivo Da moeda Diante A remissão Feita pelo artigo 29 Artigo 39 Artigo 37 Foi o que eu coloquei No meu parecer da CCJ Os forços Poderão ser reduzidos O salário nominal Diante do exposto Acolhe-se A presente A argüição Para declarar A inconstitucionalidade Olha o que Que essa Câmara fez Arrepio da Constituição Arrepio da lei orgânica Para atender Um pedidozinho Do prefeito Aloysio Que coloca Macaé Mais uma vez Na condição De passivo Está devendo Então Isso aí foi julgado Por unanimidade Aqui ainda tem uma coisa Que Me deixa assim Muito preocupado Porque Aqui Na argüição Da inconstitucionalidade Ele diz Sobre o reestabelecimento Na página 3 O reestabelecimento De salário E pagamento Das diferenças Em razão Da redução Reflexa De vencimento Pela lei 4.108 Que a Câmara Fez Em 2015 Iniciativa Da Câmara Municipal Que reduziu Drásticamente o salário Do prefeito Subprefeito Nessa legislatura É o que eu falei O governo Não tem Projeto Eu pedi aqui Através de requerimento Mostra um plano De ação Para enquadrar A prefeitura Na lei De responsabilidade Fiscal Não Fica botando Fogo Em tudo quanto é lugar Uma hora Aqui Outra hora Lá Sem um plano Competente Capaz de atingir O objetivo Sem gerar Problemas Isso aqui Vereadores Como é Inconstitucional Foi uma pedalada Fiscal A Dilma Foi caçada Por causa De pedalada Fiscal Como ele Subtraiu Diminuiu O salário De todos Através de uma Legislação Inconstitucional Que na época Da votação Foi apontada Pelos vereadores Maxwell Igor E Amaro E não se tomou Qualquer providência E o fato Ocorreu Na pedalada Fiscal Diminuiu-se A folha De pagamento Através de um Subterfúgio Inconstitucional Dilma Foi caçada Por menos Do que isso Muito menos Do que isso Então eu penso O seguinte Tem poucos Vereadores No plenário Mas A sociedade Está nos ouvindo Tudo isso Está sendo gravado Nós Temos que ter Responsabilidade Nos nossos atos Aqui Quando colocamos Matéria Em votação Vai vir uma outra Daqui a pouco Que é o PL40 Na arbitrariedade No bojo Dela Tem a inconstitucionalidade Só está avançando Para os passivos Essa prefeitura Deve mais Do que ela vai Arrecadar Em dois anos Pior Está fazendo pior Do que o governo De garotinho Em campos E pelo menos Pegou a receita Futura De royalties Não formou Passivo ambiental Foi o passivo Trabalhista Nesse caso Eu peço Eu peço Agradeço o tempo E peço a atenção Dos vereadores Pela responsabilidade Que não está sendo Devidamente Colocada Em pauta Especialmente Nas votações De matéria Inconstitucional Que tem um caso Que eu vou discursar Depois Que foi O caso Dos guardas Municipais Que também entraram Por causa Daquela mudança De cargo horário Já foi dada Inconstitucionalidade Também E essa Câmara Votou a favor De mais uma matéria Inconstitucional Vereador Marcel 12 horas e 41 minutos Bom, presidente Queria Registrar Hoje é o dia De combate A discriminação racial E esse mês de março Tem sido um mês Muito simbólico Março de 2018 O mês das mulheres E toda aquela Aquele absurdo Ato contra A vereadora do Rio A Marielle E hoje nós chegamos A um dado Infeliz dado De 29 policiais Militares Assassinados No estado Do Rio de Janeiro Também uma das causas Que a Marielle Sempre denunciava A morte Dos policiais O acompanhamento Dessa situação Em especial Na capital Do estado Do Rio de Janeiro Que são jogados A uma guerra Sem Apoio do estado Sem estrutura Adequada Com os salários Defasados Atrasados Não pagos Enfim É triste a realidade Que a gente vive Em um tempo Em que o estado Do Rio Vive uma intervenção Uma intervenção militar O exército Está nas ruas Algumas semanas Atrás Tinha Uma Um contingente De caminhão De Jipes Do exército E Número de pessoas Aqui em Macaé Eu imaginei até Que eles fossem Fazer como tem feito Na zona sul Estar nas ruas Para sair na foto Do jornal Para virar uma publicidade Como eu disse ontem Que o estado Do Rio Mas a capital Em especial É a vitrine do Brasil Para fazer Propaganda Para o mundo E a intervenção Militar Demonstra Com esses dados Aqui que eu acabei De falar 29 policiais Mortos Em 2018 Demonstra Que a intervenção militar Ela não tem A efetividade Anunciada Na propaganda Ela não tem O resultado Prático Que a sociedade Foi levada A acreditar Ela serve Para uma coisa Ela serve Para fundamentar Ideários Extremistas Violentos Que repito Aqui de novo O que eu falei Ontem Que tratam A violência Como início Método E fim E ela vai Servir E ela serve Quando ela vira Institucionalizada Ela serve Para todos Ela atinge A todos E aí vamos lembrar Edson Luiz 28 de março De 68 50 anos O estudante Edson Luiz Assassinado Descortinou O eixo Violento Daquele golpe Logo depois O Stuart Angel Filho da Zuzu Angel Que virou filme Também assassinado Classe média alta Do Rio de Janeiro Então não fiquem Iludidos De que todo Braço violento Apontado Num momento Histórico Em que não há Projeto de país Por quem conduz Os rumos do Brasil Vai atingir Só um setor Da sociedade Não se iludam Não se iludam Também Aqueles que acreditam Que qualquer Situação Envolvendo Os que estão Ocupando espaços Na política E aí por isso É importante dizer O seguinte No debate Que eu tive Com o presidente Eduardo agora Há pouco Que eu falei Que a plateia Não define As pautas Que a gente Discute aqui É porque Se a gente Seguir Por exemplo A plateia Das redes sociais A gente Está defendendo Vai acabar defendendo Bang bang Nas ruas A gente Acaba defendendo Absurdos Então Não acreditem Que tudo Que está se fazendo Nesse momento No país Para atacar Os mais pobres Os negros E a classe política Ninguém presta Todo mundo é bandido Todo mundo tem que ser Condenado Em ato sumário Vai resolver O problema Do país Vai resolver O problema Das desigualdades Injustiças E vai resolver O problema Da democracia Ao contrário O que nós temos Que cumprir De tarefa É cobrar Que as instituições A câmara De vereadores Seja respeitada Como a importância Que tem Não pode ser Invadida Avacalhada Por outros espaços E por outros poderes Nem pelo executivo Nem pelo judiciário Precisa se impor É importante Que a gente entenda isso Porque Está muito claro O estado De exceção Que nós estamos vivendo E se isso Não preocupar A nós Que acreditamos Na democracia E no direito A cidadania Nós não temos razão De ser E nem de estar Aqui Mas eu queria Usar esse tempo Aqui para Concluir a minha fala Repetindo Presidente Alertas Que eu ando Fazendo Desde 2015 Que é Aquele espaço Aqui das Malvinas Que é apelidado De céu Centro integrado De esporte Cultura Que é a praça Antigamente chamada De praça do PAC Os municípios No Brasil Pactuam Com o governo federal Esse investimento Público Para ter um equipamento Em especial Nas áreas Mais abandonadas Das políticas públicas Um equipamento Concreto Digno Que valoriza Que valoriza Aquele espaço Que envolve A sociedade Dessas regiões No estado De Rio de Janeiro Vereador Paulo Antunes Foram seis municípios Contemplados Com esse Projeto Do céu E nós E nós alertávamos Aqui em 2015 Que estava atrasado Que os prazos Não tinham sido Cumpridos Para entrega Em 2016 Que também Além do atraso Não tinha sido Entregue A comunidade Para que a gestão Fosse uma gestão Comunitária Compartilhada Em 2017 Presidente Eduardo Agora Início de 2018 De final de 2017 Para 2018 O governo De maneira Desrespeitosa Com tudo E com todos Com todo o processo Que já vinha acontecendo Toma uma decisão Rasga tudo O que foi Combinado Com o governo federal Para receber A verba federal Que era o seguinte Dois edifícios Multiuso Dispostos Numa praça De esporte e lazer Um crais Sala multiuso Biblioteca Telecentro Cine teatro Com auditório Para 60 lugares Quadra poliesportiva Coberta Pista de skate Equipamento de ginástica Playground Pista de caminhada Um valor De investimento De cerca de 2 milhões De reais Governo federal Não tem Um centavo Do município Até porque Os governos Todos passaram E não investiram Em um processo Desse tamanho Para as malvinas E para nenhuma Periferia de Macaé E sabe o que o governo O governo fez Para encerrar E para encerrar O projeto Não cumpriu Os combinados E agora De maneira muito Concreta O que era um crais Acabou Transformou Em uma creche Para dizer Para dizer que tem Creche Mais um espaço Adaptado Improvisado Que não Recebe adequadamente As crianças E os profissionais E o crais Que era para ser Ali no Parque das Malvinas Voltou a atender No Botafogo No Botafogo E agora A Caixa Econômica Como Ato concreto De descumprimento Dos combinados Para receber Aquele Acordo Está aqui O prefeito Terá que devolver 2 milhões 945 mil 195 reais Caso não Vai ser aberto Pelo Tribunal De Contas Da União Tomada de Contas Especial E isso pode levar Inclusive A um processo Mais drástico Que O resultado Não vai ser O melhor Para a gestão Para o governo E para o município De Macaé Que é o afastamento Do governo Por uma Um descumprimento Assinado em 2011 Então presidente Para concluir Lamentar Mais esse desrespeito Que não foi pego De surpresa Nós alertamos Aqui Todos os momentos Inclusive Com o Ministério Da Cultura Que veio aqui Conversou com o prefeito E alertou a ele Com a palavra Presidente da casa Doutor Eduardo Doze horas e cinquenta e um minuto Exatamente Para requerer Para requerer o vereador Maxwell Vaz Só pedir a atenção Dos colegas vereadores É você Que na sexta-feira Que na sexta-feira Conforme é anunciado Pelo presidente Eduardo Vai ter A reunião pública Do repeto Então nós vamos fazer Estou propondo Doutor Eduardo No final da sessão O vereador Que quiser Nós vamos fazer Vários videozinhos Nós vamos entregar Um DVD Um vídeo Dos vereadores Que às vezes Não pode ir na sexta-feira Mas do vereador Se pronunciando Que ele apoia O repeto Na íntegra Para o estado do Rio de Janeiro Então Tem a Michelle A Mariana e a Silvia Depois do final da sessão Vai entrar aqui no plenário O vereador Que quiser gravar Um videozinho Vai editar Juntar todos os vídeos Para entregar Lá para o André Siciliano Obrigado Vereador Júlio César Senhor presidente Boa tarde a todos Poucos que ainda Nos acompanham Hoje realmente O debate foi um pouco Acirrado E a gente acaba Saindo um pouco Do foco Das questões E aí eu quero Se eu fui um pouco Saí um pouco da linha Quero pedir desculpa O vereador Luiz Fernando Como o vereador Geórgia também Mas é às vezes É a emoção do debate A gente acaba Indo para outros caminhos Mas é nada pessoal Eu acho que Muitas das vezes Isso valoriza Ou não O nosso debate Mas é Quero que fique Bem claro Que eu Tenho uma tarefa Mais do que difícil A gente Ter que Assumir a liderança Do governo Não acho que a gente A gente precisa A bancada Precisa estar Coesa E fazer as defesas Que entenderem Que são defesas Necessárias Muitas coisas Precisam melhorar Precisam melhorar Mas a gente Precisa também Participar Para que a gente Consiga Valorizar Mais ainda O nosso mandato E a nossa posição Que temos aqui Na câmara Então eu peço desculpas Aos colegas E dizer que vou Me policiar mais Com relação a isso E que façamos aqui Um bom debate Acho que é importante E que nada Será levado Para o lado pessoal E a gente aprende muito A gente aprende Tem pessoas que dizem Que aprendem Com erro Eu prefiro Aprender com os acertos Porque muitas das vezes Quem aprende com erro Acaba errando Enfim Não há uma Ainda uma Uma ciência exata Quanto a isso Então eu prefiro Acertar Com aqueles que Têm acertado Há muito tempo E a gente tem feito Alguns requerimentos Senhor presidente Agora voltando aqui Para o nosso assunto Feito alguns requerimentos O governo tem respondido Na medida do possível Porque na verdade São Se nós analisarmos aqui São centenas Milhares De requerimentos Que é aprovado Requerimentos Indicações E muitas das vezes O tempo que a gente Leva de recesso São quase 100 dias Então se você imaginar Que são 100 dias Que nós ficamos Paralisados Com as atividades Parlamentares E quando os As pautas Dos requerimentos Das indicações Ele passa a ser aprovado Então ele vai Em uma velocidade Muito grande E aí você tem Um requerimento Que você encaminha Para a ordem pública Outro para a mobilidade E assim E até chegar A morosidade É muito grande Então a gente Precisa ter esse entendimento Mas eu acho Que a proporção Que for chegando O governo Fará o encaminhamento E nós fizemos aqui Ainda uma solicitação Ainda do Bolso Atleta Que é muito importante Chegou Você vê Isso foi feito ainda Ainda no início Dessa legislatura E eu recebi hoje E aí Algumas coisas Que me chamaram Muita atenção Que foram disponibilizados 307 mil reais Para atender Os atletas Do nosso município Mas uma coisa Que me chamou a atenção Senhor presidente Só para eu ter A noção aqui Nós temos Quatro categorias De salário A 350 reais Categoria B 700 reais Categoria C Mil reais E categoria C E 3 mil reais Na categoria A 350 reais São 70 Pessoas Que foram contempladas Categoria B 36 Categoria C Apenas um E na categoria A 25 Dos 25 23 são Do jiu-jitsu E o que chama atenção É que nessa categoria A Você tem o basquete Você tem a corrida Você tem a pesca Você tem o judô O atletismo Corfebol Futsal Surfe Tênis de mesa Capoeira 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 Futebol Kingbox Judô Handball BMX Tá Isso No valor De 350 reais Quer dizer Não se dá muita importância Para essas atividades Nenhuma Todo lugar que você vai Você tem uma atividade Capoeira Qual a importância Que se deu Nenhuma 350 reais Tinha um O Alexis Que estava aqui agora Que é capoeirista Então Talvez deve ter ido lá Quer dizer Isso não Atrai A nenhum Nenhuma dessas pessoas Que tem essa atividade E olha Que são 70 Que receberam Um valor de 350 reais Quando você passa Para a categoria B Que são 700 reais 36 foram Contemplados Aí você vem Categoria B Kingbox BMX 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 Kingbox Jiu Jitsu Basquete Basquete cadeirante Basquete cadeirante Isso apenas Dois Dois Contemplar Dois Não Três E assim Atletismo Quando você Vem no Jiu Jitsu Aí são 3 mil reais Aí você tem 25 pessoas E aqui tem Nomes Aqui é bastante Sugestivo Carlos Eduardo De Mesquita Lemos Radialista 3 mil reais 3 mil reais Mas para disputar Campeonato Servidor 3 mil reais Salário mínimo É 800 e pouco 900 reais Então a gente precisa Também Trazer isso Às claras Para que a população Também fique informada Nós temos aqui Outros também Empresário 3 mil reais Outro também Empresário Que na verdade No meu entendimento Tiago Gaia Todo mundo conhece Tiago Gaia 3 mil reais Então são as pessoas Assim que Que tem assim Uma Uma condição De se manter Mas aí você vê O seguinte Não tem nenhum Capoeirista aqui Alex Você está aí Trabalha na comunidade Nova Esperança Nova Holanda Uma dificuldade enorme Dá aula em um projeto Você seria Contemplado Em 350 reais Vive na verdade De fato De direito Na comunidade Dando toda Essa atividade A essas crianças Que muito precisa E olha aqui A capoeira É um esporte Que tem Todas as periferias E realmente Tem levado É A oportunidade Para aquelas crianças Eu vejo o Kiko Lá no aeroporto Há quanto tempo Vem fazendo um trabalho Lá na associação De moradores Nas praças E assim sucessivamente Quem não conhece Um capoeirista Quem não conhece Todo mundo conhece E apenas 350 reais Como foi feita Essa avaliação Favorecimento Para um segmento Em prejuízo De outros É preciso rever Os conceitos E aí Espero Que com essa Nova gestão Me parece que Me parece que Quando foi feita Aquela As inscrições E Levantou-se Alguma suspeita Então O prefeito Pediu Para que então É Fizesse Uma melhor avaliação Sobre aquelas pessoas Que foram Contemplado É com o Bolsa Atleta Então vamos aguardar Essa Essa relação A nova relação Que foi enviada Para saber se Teve Alguma Benefício Porque não dá Para entender Se tivesse pelo menos Um capoeirista Aqui com 3 mil reais Eu vou dizer Pô 3 mil Mas 350 reais Para que dá 350 reais Talvez você Compra lá 10 camisas Nada mais Além disso Então que fique Aqui Senhor presidente A minha fala E E pedir desculpa Vereador Jorge Vereador Luiz Fernando E que nós vamos aqui Tenho Tenho uma certeza Que vamos Vamos aqui Debater um bom Debate E no momento Que houver Algo que seja Ofensivo da minha parte Eu certamente Pediria desculpa Termino aqui Senhor presidente Por acho que Senhor vereador Luiz Fernando Vale a requer Vereador Senhor presidente Ouvi atentamente O discurso Do vereador Julinho Do aeroporto É um assunto Que eu tenho Plena confiança E tenho muito Atendimento E respeito A opinião dele Tem que respeitar O que ele falou Mas eu tenho Que deixar aqui Claro Que existe um Projeto de lei Aprovado pelo Executivo O qual Tem as competências Salariais ali De cada atleta A capoeira O Alex Também sou capoeirista Coda laranja Do camisa Tenho conhecimento Vasto na capoeira A capoeira Não entrou Para ganhar 3 mil reais Porque nenhum Atleta de Macaé Disputou o campeonato mundial Todos os que São contemplados Com 350 reais São atletas Que tem níveis Municipais Que esse ano 2017 Foram contemplados E que com certeza Em 2017 Disputaram também Algumas competições Estaduais e brasileiras Que vão ter um upgrade Esse ano Se a lei for contemplada Se a lei for cumprida Então todos os atletas Do jiu-jitsu Que foram contemplados Foram campeões mundiais Ou disputados Citou o nome do Thiago Gaia É um dos melhores atletas Mundiais no jiu-jitsu E hoje Graças a Deus E graças a Bolsa Atleta Que ele foi contemplado Há pouco tempo Não precisa mais Da lei Sabe por quê? Ele está na Califórnia Montou a academia dele Pelo nome dele E hoje ele está dando aula Para os gringos Sabe por quê? Porque o jiu-jitsu no Brasil Não é valorizado O jiu-jitsu É valorizado lá fora É uma arte marcial brasileira Que é valorizada Em Dubai Califórnia E toda a Europa Como a capoeira também A capoeira é super valorizada Na Europa Mas no Brasil Não é valorizada Então a gente tem que ler O projeto primeiro Para vir aqui E falar por que Que o atleta ganhou A Bolsa tal A Bolsa tal E a Bolsa tal Então eu tenho certeza Que vários capoeiristas Que ganharam 350 reais Competiram a nível estadual E brasileiro E esse ano Quando a lei for cumprida Eles vão ter direito A 750, 1500 E se disputar Um campeonato mundial Vão ter direito A Bolsa mundial Vereador O senhor pediu para requerer Um minuto O senhor já ultrapassou Obrigado Requeria o vereador Julinho Pode ser que Não seja reconhecido Nos demais estados Mas que marca é 3 mil reais Para 350 Há um reconhecimento Muito grande Não é Alex? Para requerer Só para falar Para o vereador Julinho O quanto eu admiro Sei que é um vereador Atuante E pode ter certeza Julinho As nossas brigas A nossa discussão aqui Nossos embates Vai ser pelas ideias Pelas posições Né? De administrativa De cada um Mas Não vou deixar nunca De ter admiração Por vossa excelência Nós vamos discutir As nossas ideias aqui Mas fora daqui Nós vamos estar sempre Lado a lado Na nossa amizade Que construímos Ao longo do tempo Nessa câmara Muito obrigado Só mais um minuto Acho que eu termino E concluo Esse ano Foi o único ano Que a capoeira Teve a oportunidade De participar E ser contemplada Dentro do Bolsa Atleta Nos outros anos Nenhum capoeirista Foram contemplados E além disso tudo Conseguimos O Corfebal Que é um trabalho Maravilhoso Que o Juan faz Lá no SANA Que todos os atletas Dele foram contemplados Sabe para onde eles foram Disputar campeonato? Na Holanda Graças ao que? A esses 350 reais Juntados com todos os atletas Conseguiram Custear com alguma Pequena parte A viagem deles para a Holanda E se esse ano For contemplado Vai ter nível mundial Todos os atletas Do Corfebal Vão ganhar 3 mil reais E nós vamos fazer Uma nova audiência pública Aqui para todo mundo Expor as ideias E sugestões Para mudar a lei Se for o caso Por ordem de inscrição O vereador Luiz Fernando Muito obrigado Senhor presidente Senhor presidente Antes de iniciar Minha fala Eu quero me reportar Ao nobre vereador Júlio César Júlio César Vou dizer a você O seguinte Nada tem a ver A posição do governo Com a sua competência São coisas distintas O seu conteúdo A sua competência Para ser líder Está muito distante Do governo Que ele está abandonando São coisas distintas A sua competência A sua competência É uma coisa O seu conteúdo É uma coisa E o desgoverno São coisas diferentes Então eu jamais Vou entrar nessa linha Porque a gente levar Para o lado pessoal Não tem nada a ver Nós somos pessoas diferentes Cada um A formação é diferente Pensamos diferente Mas aqui a gente briga E luta por Macaé Então eu jamais Vou entrar nessa por aí Que não é por aí mesmo E pode ter certeza Que da minha parte Eu serei cortês também Sem dúvida nenhuma Então pessoal Eu estava vendo hoje A A publicação Do Da ação judicial Dos servidores públicos Com relação A inconstitucionalidade Quando o prefeito Do dia para a noite Baixou um decreto E cortou As incorporações E para justificar O corte das incorporações Ele baixou o decreto Abaixando o salário dele Para que ninguém Pudesse ganhar Acima do salário dele Que seria o teto E isso foi orientado Na época Que era inconstitucional Que ele não poderia fazer Por se tratar Da mesma legislatura O artigo 37 Via decreto Ele vai abaixar o salário Dos servidores e servidores E foi o salário dele Ele fez o salário dele Usando o mesmo decreto Que era inconstitucional Mas ele Como sempre Um bom ditador Nosso bom samaritano Da rua da praia Não ouve ninguém Não obedece ninguém Ele fez por si só Que a caneta Está na mão dele Ele achou por bem Que ele era Acima do bem e do mal Cometeu Enfim, criou-se um passivo de lá para cá, que vai ter que repor. E o que acontece? O acordo diz a redutibilidade de vencimento em remunerações, impacto financeiro na vida do servidor, rebaixamento de salário com perda de poder aquisitivo, já incorporado, reduzir drasticamente remunerações. De prefeito e de vereadores, na mesma legislatura. Artigo 37 da Constituição Federal. Mas, ele achou por bem que ele pode fazer o que bem entender. E estava desenhado que ia perder na Justiça. Como perdeu. Aí agora, tem-se um passivo da CIT, mais de 25 milhões, na passagem a um real. O passageiro paga um real, o usuário do transporte coletivo paga um real. E a Prefeitura entra com 2,15 a diferença. Esse passivo já passou de 25 milhões. Porque também não foi feito um cadastro das pessoas que realmente moram no município, que usam esse transporte. Então, a Justiça está mais que é provada, é a probabilidade administrativa, e outras coisas mais que dão até dupla conotações. Mas, ele, não ouve ninguém, não obedece ninguém. Aqui ontem foi citado, ponte de madeira, que não foi feito o que deveria ser sido feito, e foi uma coisa precária ao longo do tempo. Pois é. O prefeito está aí há 5 anos. Ele fez uma pontezinha pequenininha aqui, na entrada da Arueira, no trevo da linha azul. Ali embaixo daquela ponte tem duas manilhas. Vocês já viram ponte com manilhas? Se subir um palmo d'água, passa por cima da ponte, porque a manilha está ali para fazer o bloqueio da água. Está ali. E sabe o que aconteceu? Levou seis meses. Subfaturada. Aquela pontezinha está superfaturada. Eu já denunciei. Passa lá, está lá. Todo o lixo à borda da ponte, porque colocaram duas manilhas e colocaram concreto por cima. Que ponte é essa? Essa foi o que ele fez. Pode se chamar de ponte? Vá ali. A chuva não está mais como foi a semana passada. Vê se a água consegue fluir. Então, quando faz alguma coisa, é maquiagem. Mas o preço é de cirurgia plástica, não é de uma maquiagem. É bem diferente. O valor é bem diferente de uma maquiagem. Acredito eu, com todo o apreço que eu tenho os maquiadores, que é bem diferente você procurar a equipe de Ivo Pitangui e procurar um maquiador. Mas o nosso marqueteiro faz. Nosso bom samaritano da rua da praia faz. Todo mundo reclama, porque tem uma ponte de madeira aqui, no caminho de Vilagem do Horto, que só passa um carro. Ele está lá há cinco anos. Por que ainda não fez? Não faz nada e nem vai fazer, pessoal. Ele não fez nada, não faz nada e não vai fazer. A não ser o que ele sabe de melhor. Mentir, fazer maquiagem, brefe, perseguir, ele tem uma equipe para perseguir. Até para mentir no blog, colocar notícias falsas no blog. Tem que ter cuidado. Às vezes falam deles mesmo, para ver se alguém morde a isca, para dizer que são transparentes. Falam de si próprio. Você imagina pessoas que não podem olhar no espelho, brigam com o próprio espelho, olha a conduta, olha o desvio de conduta. Mas, eu digo sempre que a praga voltou. A praga de Mota Coqueiro voltou. Quem sabe a história de Macaé, lembra que o último enforcado foi em Macaé. Ali atrás do Luiz Rídio, chamado a Praça da Luz, o Mota Coqueiro foi o último enforcado. E Mota Coqueiro, antes do seu enforcamento, ele fez uma jura para Macaé. Essa cidade levará 100 anos sem progresso. E aí veio o advento do petróleo, e a cidade fez um boom, após os 100 anos. E agora, o retrocesso. Será que o Mota Coqueiro reencarnou no prefeito da Rua da Praia? É reencarnação do Mota Coqueiro? É mais 100 anos de retrocesso? Sem progresso? Mais de 30 mil desempregados? Foi reencarnado o Mota Coqueiro. Reencarnação. Imagina os senhores, eu católico, há de convir que eu tenho que fazer essas analogias. Estudar o passado e falar até de reencarnação. Me parece que a praga do Mota Coqueiro pegou. Ou foi reencarnado nesse moço. Porque a gente não vê nada acontecer. Vá no HPM agora, pessoal. Vá lá. Vá no 0800 agora fazer um exame. Vá na farmacia pegar um remédio, pessoal. Ou se não, vocês visitam a região serrana. Tenta chegar no SANA agora pelo FRAD. Faça o desafio. Tenta chegar na Bicuda agora. E aí? O que foi feito com mais de 10 bilhões arrecadados nos últimos cinco anos? Mais de 10 bilhões de reais esse moço já administrou. Fez o quê esses 10 bilhões de reais? Eu gostaria que ele me apresentasse uma obra para me passar em cima dela, para me ver a olho nu à distância. Sem precisar enumerar dos outros prefeitos que você passa todo dia em cima de obra deles? Não precisa nem enumerar aqui. Eu vou me poupar disso. Nada se faz. Mas o nosso bom samaritano continua lá, arquitetando quem será a próxima vítima que ele vai poder perseguir, cortar, atrapalhar, afastar, denegrir a imagem, colocar os seus burgueiros à disposição de denegrir a imagem de alguém, de um chefe de família, de um trabalhador, de um homem de bem, dizer que o trabalhador é vagabundo, que ninguém trabalha na serra. Ele coloca o blog a favor disso. Até para mentir contra eles próprios. Para ver se alguém morde a isca. Impressionante. Vereador, o tempo está concluído. Mas eu, seu presidente, eu concluo lembrando da história do Mota Coquiouro que a praga voltou. O presidente desistiu da fala e como não há mais nenhum vereador escrito na explicação pessoal e nem na no grande expediente, explicação pessoal em nome de Deus eu dou encerrado a sessão na tarde de hoje. Obrigado.